Que o deputado Rodrigo Lopes faça seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar, presença, posicione a digital no leitor, observando se a sua presença foi computada. Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber e discutir e votar proposições da comissão, debater a instalação de um albergue no bairro Floresta e as novas alternativas propostas pela comunidade. Eu vou suspender a reunião por alguns minutos, para a gente poder chegar aqui a metodologia para poder proferir a leitura, colocá-la em votação. Requerimento de comissão número 4281 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que aí subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso VI do regimento interno, seja realizada visita ao Hospital São João Batista e São Sebastião, no município de Viçosa, para averiguar situação que preocupa e exige providências emergenciais, em uma conjuntura, em uma conjunção de esforços, a qual nos somamos, enquanto Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os hospitais de Viçosa atendem dezenas de municípios de toda a micro região e vêm enfrentando sérias dificuldades financeiras que colocam em risco a plena oferta dos serviços públicos de saúde a centenas de milhares de pessoas. Cada um dos hospitais vem acumulando anualmente um montante aproximado de 10 milhões de reais de déficit, segundo informações dos diretores das referidas instituições. Sala das Comissões, 20 de setembro de 2023, subscreve deputado Leleco Pimentel, requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado. Quero deixar aqui meu boa tarde a todos que participam dessa audiência, agradecer aqui ao presidente dessa sessão, o deputado Leleco Pimentel, o professor Wendel, nosso deputado, também proponente dessa audiência pública. e devolvo a presidência ao nosso amigo e colega, deputado Leleco Pimentel. Gratidão, eu indago, eu pediria que você pudesse deixar o microfone um pouquinho mais alto, eu estou bastante rouco aqui. A nossa saudação, de modo especial, aos que procuram um deputado dessa casa, o professor Wendel, para poder promover debate de ideias, trazendo as propostas que possam ser refletidas, discutidas, acerca dos problemas que são oriundos e próprios da vida na URB, e que procuram, no aspecto profundo da cidadania, trazer à baila aqueles que são os debates que assolam o nosso povo. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização trata de temas oriundos das políticas públicas e também da sua formulação, desde a mobilidade urbana, dos problemas graves que enfrentam as cidades no termo da moradia, da regularização fundiária, e, nesse sentido, também o planejamento como direito, uma vez que, se encontramos hoje uma cidade enferma, é porque parte do que teríamos como direito no planejamento não nos foi concedido, mesmo tendo a região metropolitana de Belo Horizonte, mecanismos como a própria agência metropolitana, a prefeitura, a Câmara, e, assim, se somam o governo de Estado e o governo federal. Então, nesse debate, a gente terá alegria, também, de poder contribuir. Nesse momento, eu pedirei ao deputado Wendel, professor Wendel, que possa tecer as suas considerações iniciais e, ele mesmo, poder convidar para se sentar à mesa conosco, de debates. Não sei o número aqui, se é suficiente, em não sendo, nós dispomos aqui também de um outro microfone. As pessoas que aqui assentarem podem, por alternância, ceder o lugar para que todos tenham direito à voz. não só os que se sentarão aqui, mas os que desejarem também ter a palavra. Nós teremos o apoio de toda a assessoria para que se faça a inscrição, também colocando ali o nome, a representação, de modo que, com a palavra, o professor Wendel faz essa abertura e é acolhida e compõe a mesa. Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Quero aqui dizer que apresentamos o requerimento, o RQC 33300, de 2023, cuja finalidade da audiência pública é debater a instalação de um albergue no bairro Floresta e também buscar aí novas alternativas propostas pela comunidade na ocupação desse espaço. O requerimento foi de minha autoria. Essa comissão é composta por cinco deputados, cujo presidente é o deputado Cristiano Silveira e o vice-presidente, o deputado Leleco. Quero agradecer todos aqueles membros da comissão de terem aprovado aqui o requerimento da nossa autoria e agendado para o dia de hoje, essa audiência tão importante, não só para os moradores do bairro Floresta, mas toda a região. Agradeço também o deputado Rodrigo Lopes, membro dessa comissão, comissão muito importante dessa casa, que é a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e tendo em vista Belo Horizonte sendo um município e a capital de Minas, município especial, e é uma temática que realmente impacta diretamente o dia a dia de cidadãos de Belo Horizonte, principalmente do Floresta e da região leste de Belo Horizonte. Então, a gente fez aqui alguns convites, algumas pessoas aqui presentes, nós vamos compor a mesa daqui a pouquinho, mas a minha consideração inicial é que, de fato, desde a época de vereador no município de Belo Horizonte, que a gente atua na cidade de Belo Horizonte e nas causas que tangem o dia a dia dos cidadãos. O bairro Floresta, a gente acompanha há mais de 10 anos, eu tive a honra de ter na nossa assessoria a ex-presidente da Associação dos Moradores do Bairro Floresta, Beth Sili, que faleceu, foi nossa coordenadora de comunicação, foi minha professora na universidade, na minha primeira graduação, e desde a época a gente vem acompanhando. Hoje o Fabiano faz essa representatividade com muita maestria, como presidente, mas temos aqui diversas lideranças do bairro Floresta, e chegou até o nosso mandato, até o nosso gabinete, a preocupação de inúmeros moradores com a instalação desse novo albergue. Não pelo fato de estar acolhendo as pessoas em situação de rua, porque essa é uma preocupação que tange todos nós, cidadãos, que somos solidários a essa causa, e queremos ver Belo Horizonte cada vez mais empenhada em buscar projetos de acolhimento aos cidadãos em situação de rua. Mas a preocupação, disse o presidente Leleco, é que a instalação desse abrigo traz uma série de impactos, a começar, impactos negativos para os próprios ocupantes desse imóvel, que são os moradores em situação de rua. Porque ali, inicialmente, o que foi apresentado pela prefeitura é que estariam ali presentes, quase 200 moradores em... 200? 280, não é? Oi? 283 moradores em situação de rua, num local que a maior parte aqui conhece, que sabemos que não é um local adequado, nem a política social. Então, é um dos aspectos a ser levantado. E uma série de outros questionamentos que a sociedade, principalmente o grupo organizado do Bairro Floresta e Região, que vai estar aqui hoje, que vai trazer suas demandas, que vai apresentar suas colocações. Então, eu quero aqui ressaltar, que a gente está sendo acompanhado aqui pelas redes sociais, pela TV Assembleia, que aqui, de forma alguma, ninguém é contra a construção de equipamentos para abrigar nossos amigos em situação de rua, de forma nenhuma. Mas aqui, todos estão preocupados com a forma que isso está sendo implementado. E é até uma questão de falta de humanidade, que você colocar quase 300 pessoas no espaço, que tem uma série de irregularidades. A começar, na última visita do Corpo de Bombeiros, que lá a gente não tem nenhuma adequação, não tem uma VCB, não foi feito um WAVE, um Estudo de Impacto de Vizinhança, que é exigido para diversos equipamentos, e, infelizmente, a legislação traz essa brecha para um equipamento de assistência social, o que não devia, porque é um impacto muito grande também para a sociedade. E aqui, a gente tem aqui vários aspectos que foram trazidos, a legislação proíbe esse número de pessoas, a gente sabe que o espaço lá não é adequado, humanamente falando, para receber tantas pessoas. Nós tivemos aí a visita técnica do Corpo de Bombeiros, que é realmente o órgão especializado para dar o aval se um equipamento pode ou não funcionar, e o que o Corpo de Bombeiros apresentou. Nós convidamos o Corpo de Bombeiros para estar aqui hoje, infelizmente, eles não mandaram nenhum representante, vamos cobrar isso do nosso comandante do Corpo de Bombeiros, porque era importante a presença do Corpo de Bombeiros aqui. Nós também temos lá a inexistência, não foi apresentado formalmente o PSCIP, que é o Projeto de Segurança contra o Incêndio e Pânico, o AVCB, eu já falei aqui também. Nós temos aí também um impacto muito grande, uma vez que o maior número de moradores em situação de rua não está na região leste, a gente sabe que é na região centro-sul, então, por que uma concentração tão grande de equipamento só na região leste, uma vez que o objetivo e o certo, o correto, seria trabalhar em outras regiões também em Belo Horizonte, para não criar um impacto somente em uma região. Então, são vários aspectos aqui apresentados, o EIV nós não tivemos ali, então, vários aspectos que hoje eu tenho certeza que as lideranças aqui que comporão a mesa e estão presentes aqui vão trazer para essa audiência pública. A gente está fazendo nossa parte, está aqui o Diego Sanches, que é nosso chefe de gabinete, Leléco, que é morador da floresta, que acompanha as questões da floresta há tantos anos, foi quem recebeu de imediato essa demanda da associação, das lideranças, a gente acolheu. Tivemos já na prefeitura, com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad, tivemos também, à época, com o secretário Valadão, que estava na Secretaria de Governo, e levamos inúmeras vezes as demandas advindas aqui de vocês. Estivemos também no Ministério Público, onde fizemos uma reunião, Leléco, muito produtiva, estamos aguardando o nosso procurador, até hoje um retorno, que seria, naquele momento, foi proposto pelo MP, de agendar uma reunião com a Secretaria de Assistência Social de Belo Horizonte, e eu já cobrei isso do Ministério Público inúmeras vezes, ainda bem que sexta-feira eu estarei com o nosso procurador-chefe, que é o Jarbas, vou receber um título cidadão de contagem, ele também irá receber, e eu vou levar ele a minha indignação com a falta de retorno do procurador que nos recebeu. Nos recebeu muito bem, mas, infelizmente, falou muito, mas, na prática, até hoje, não marcou essa reunião. Vou falar, o doutor Jarbas, na sexta-feira, a minha indignação com a falta de agendamento, conforme foi combinado naquela reunião no Ministério Público. Mas a nossa parte a gente vem fazendo. Fiz aqui a solicitação do requerimento, conversei com o nosso presidente, deputado Cristiano, com o nosso vice-presidente Leleco, a reunião, o requerimento foi aprovado por unanimidade nessa comissão, foi feito o agendamento imediato para a data de hoje, estou justificando também a ausência do nosso presidente, que está no compromisso oficial na cidade de Divinópolis, mas a comissão está aqui muito bem representada pelo vice-presidente Leleco, pelo membro da comissão, o deputado Rodrigo, outro grande amigo, e eu tenho certeza que hoje a gente vai sair daqui com questões muito produtivas no que tange às demandas da comunidade. Eu estou aqui para fazer essa intermediação, mesmo estando como deputado, a gente está nessa esfera municipal, a própria comissão é de assuntos municipais, veja bem que a Assembleia tem tanta preocupação com os assuntos municipalistas, que nós temos aqui uma comissão permanente, uma das mais importantes dessa casa, que é a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o lugar certo para a gente debater os assuntos dos municípios, no caso desse assunto de Belo Horizonte. Então, eu já vou passar aqui para adiantar, para a composição da mesa, para que a gente possa dar início aqui e dar continuidade à nossa audiência pública. Eu quero convidar e, desde já, agradecer, ontem à noite eu falei com o nosso secretário Valadão, da importância de se ter aqui hoje a representatividade da Prefeitura, que é, ao meu ver, a representatividade que mais vai contribuir, não só na escuta das falas advindas dessa audiência, mas também na informação do que a Prefeitura vem consolidando para esse equipamento, se, depois de tanta luta que a gente vem construindo juntos, se houve alguma mudança no plano estratégico daquele local, ou se continua como está, ou se vamos ter outras formas de continuar esse diálogo com a Prefeitura, posterior a essa audiência. E hoje eu agradeço muito o Valadão, que ontem me afirmou à noite, em telefone, às 10h30 da noite, que estaria aqui presente um representante da Prefeitura. Sábado eu estarei também com o prefeito Fuad, mas aqui, então, eu quero convidar para compor a mesa o Marcel de Souza, que é diretor de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, representando, neste ato, nessa audiência, a secretária municipal Rosilene Cristina Rocha, que é a secretária de Assistência Social. Seja bem-vindo, Marcel. Então, está aqui nosso diretor de Proteção Social, que está representando nossa secretária, tenho certeza, dentro dessa diretoria, a diretoria que realmente discute essa pauta, então, a gente tem essa representatividade aqui hoje, o que vai engrandecer muito essa audiência. Sem a representatividade da Prefeitura, não teríamos o mesmo, não atingiríamos o mesmo objetivo, mas, com a representatividade, tenho certeza que, além dessa escuta, ele vai levar também ao nosso prefeito todas as demandas advindas aqui desta tarde. Quero convidar também para compor a mesa conosco o senhor Diamantino Serafim, que é do Conselho Comunitário de Segurança Pública, do CONCEP 20. Também é uma grande preocupação com a implementação desse equipamento. Como é que vai ficar a segurança? Não é, Fabiano? Convido também a Eliana Reis, coordenadora da comissão, que representa também o Movimento Belo Horizonte Cidadania Efetiva. Convido também o senhor Carlos Roberto de Sá, membro da comissão que foi instaurada para debater esse assunto, e também membro do Movimento Belo Horizonte Cidadania Efetiva. Convido o amigo aqui, Fabiano Geraldo Álvares da Silva, que é presidente da Associação dos Moradores do Bairro Floresta, da Flor Leste. Seja bem-vindo, Fabiano. E convido, por último, o senhor José Davi Teodoro, representante do Movimento BH Cidadania. Seja bem-vindo, senhor José Davi. Muito bem. Só quero aqui, nosso presidente Leleco, citar e registrar a presença da diretora Maria Cláudia, do Colégio São José. Cadê a Maria Cláudia? Ah, isso aí, Maria Cláudia. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Composta a mesa, eu devolvo aqui, então, a presidência, ao nosso presidente Leleco, para que ele possa continuar a conduzir aqui a reunião. Obrigado, professor Wendel. Com a expressão da nossa voz, cada um faz nas suas defesas, expressão do acolhimento e uma audiência pública que possa também ter o contraditório e aqueles que, naturalmente, respeitarão a fala de todos aqui. Gostaria de passar a palavra para as suas considerações iniciais ao nosso querido deputado Rodrigo Lopes. E, logo depois, a gente vai, no tempo de cinco minutos, para as associações que foram bem... Que foram já classificadas aqui na representação de cada um, além do representante da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Deputado Rodrigo Lopes. Presidente, boa tarde. Boa tarde mais uma vez a todos e a todas que estão aqui presentes nessa tarde de quarta-feira na Assembleia Legislativa para tratar de um tema hoje tão relevante e sensível para a nossa sociedade, que vai além do contexto propriamente dito de se ter um albergue, um espaço para as pessoas em situação de rua e uma ação social nesse sentido. Eu sou do interior de Minas, sou do sul de Minas, do município de Andradas, fui prefeito do município por oito anos. Guardadas as devidas proporções, esse problema existe em qualquer cidade hoje do estado de Minas Gerais e, obviamente, que na capital ele é mais acentuado até pela quantidade de pessoas que vivem na capital. E é uma realidade que nos assusta, é uma realidade que não pode ser ignorada, que cada um de nós hoje, ao sair à porta da Assembleia, ao caminhar à frente do Ministério Público, ou passar diante qualquer marquise de qualquer prédio aqui da região central, a gente se depara com alguém dormindo na rua, com alguém fazendo, muitas vezes, suas necessidades fisiológicas na rua, com pessoas se alimentando na rua, e a condição que a levou, que vai dentro de um contexto social, muito além daquilo que a gente pode mensurar, que vai de um problema familiar, que vai de uma questão depressiva, que vai de um vício, de uma dependência química, da dependência alcoólica. Então, é um problema complexo, não tem solução simples para problemas complexos. Quanto prefeito, oito anos, eu sei que não adianta fazer uma casa e colocar essas pessoas dentro, que não vai resolver o problema, porque a grande maioria deles, inclusive, tem família, tem casa, e há uma opção da vida na rua. Justamente pela liberdade, pela não possibilidade de alguém controlando o seu tempo, controlando a sua rotina. Então, é algo muito complexo, é uma discussão social, e, obviamente, quando se fala em uma estrutura de albergue, o município tem a sua boa intenção em estar oferecendo uma questão de dignidade para as pessoas que vivem essa situação, um banho, uma alimentação, uma série de coisas. No entanto, há um impacto, obviamente, social, dentro da conjuntura, de onde estará localizado esse estabelecimento e também, como bem dito aqui pelo deputado professor Wendel, a quantidade de pessoas que farão uso do espaço e se há condições seguras e compatíveis para que as pessoas possam ter assistência devida. Nós vivemos épocas em que as nossas crianças eram atendidas em creches, mas as creches não eram creches, eram depósitos de crianças. Nós vivemos época onde a causa animal era tratada com a carrocinha e que a gente colocava os animais dentro de um depósito de animais que se fazia sabe-se lá o quê com os animais que eram depositados ali. E nós vivemos uma época onde nós estamos discutindo a condição das pessoas de rua que nós não podemos simplesmente fazer um depósito de pessoas e de seres humanos, mas que há necessidade de construir uma questão factível para essa solução. Isso só se dá mediante uma equipe multidisciplinar e mediante a atuação de todos os atores desse processo, que parte, sim, da prefeitura, mas que a gente precisava ter aqui o corpo de bombeiros, justamente para falar da estruturação do espaço. Nós precisamos ter aqui o Ministério Público participando dessa questão, a defesa social de maneira geral, não apenas a da prefeitura, mas também do Estado, porque nós temos uma conjuntura que vai além do contexto. Nós precisamos aqui dos representantes da segurança pública para discutir essas questões, de como estão essas pessoas, de qual a condição dessas pessoas, se tem algo ou não a ser feito nesse sentido, se há, dentre essas pessoas, alguém que apresente risco à sociedade e que precise ou que tenha um mandato de prisão em aberto, uma série de coisas, que tem documento, a questão da identificação dessas pessoas. Então, é uma equipe multidisciplinar, é uma rede de atendimento que precisa tratar de tudo isso, e isso precisa ser discutido com a sociedade, não há como fazer uma imposição, embora, obviamente, o poder público precise buscar as alternativas que tem, mas não há como fazer uma imposição de uma circunstância como essa, porque, obviamente, causa um impacto, causa, com certeza, uma ação nesse meio. Assim como é impactante sair à rua e encontrar uma pessoa dormindo na rua, até pelo próprio princípio da dignidade humana de uma pessoa que está ali numa condição, diria, desumana, naquele momento, no momento de frio, no momento de chuva e diversas outras coisas, também há um impacto de se ter um albergue, um bairro residencial, onde tem as pessoas que ali vivem, e de ter, de repente, 300, 400, 500 pessoas, sabe-se lá quanto vai, a partir do momento que isso acontecer, na porta das suas casas, abordando também pessoas, a questão das próprias necessidades fisiológicas. essa é uma questão que precisa ser considerada. O direito de ir e vir é de todos, o direito de ter um tratamento digno é de todos, do morador de rua ao morador do bairro, do morador de rua ao dono do comércio no bairro, do morador de rua à criança que transita, a mulher que transita, ao jovem que transita por essas ruas. Então, essa é uma questão que eu digo a vocês. Eu frequento Belo Horizonte desde 2009, e eu vejo a situação das pessoas em condição de rua aumentar a cada ano, e eu não vejo uma solução. Há mais de 10 anos, nós estamos vendo as pessoas dormindo aqui na porta da Procuradoria do Estado. Desde 2009, eu vejo gente dormindo lá na caixa econômica da Álvares Cabral com a Espírito Santo. E essa é uma realidade que se espalha diariamente, a cada viaduto, a cada cruzamento, a cada... E esse é um problema. Acho que é uma primeira discussão. Parabéns aqui ao professor Wendel, nosso deputado, colega. Parabéns ao Leleco, que preside essa sessão. E é o momento de ouvir a todos vocês. Essa é a minha posição, não sou dono da verdade, acredito que tenhamos outras visões, e que, ao final, quem sabe seja possível construir uma concepção adequada, de modo que as coisas possam ser efetivadas sem prejudicar nenhum dos atores envolvidos nesse processo e trazer dignidade às pessoas que vivem nessa condição. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas considerações. Muito bem. Só... Só, presidente, citar aqui também e agradecer a presença de algumas pessoas. Doutora Mariana, coordenadora da Rede de Vizinhos Protegidos da região. Cadê a doutora Maria? Ah, muito obrigado. Agradecer também a Fernanda, que é coordenadora da Casa de Apoio Maria Bonita. Muito obrigado pela presença, Fernanda. Alexandre Teixeira, está aí presente. Eliana Condor, também, uma grande liderança da região floresta. São essas pessoas. professor Wendel, deputado Rodrigo e todos que estão aqui. Faço essa palavra aqui para não assustá-los. Eu sou historiador, técnico social de habitação, coordeno o movimento de moradia há 30 anos, a União Nacional por Moradia Popular. Estive no Conselho Nacional das Cidades durante 13 anos. vim da Pastoral da Juventude junto com o Bispo Dom Luciano e sempre estive dentro desses debates. Sempre estive. De modo especial, ao presidir esta audiência pública, estou aqui o tempo inteiro sabedor da minha tarefa e do aprendizado. eu estive em uma cidade chamada Nanterre, que é ao lado de Paris, onde a população em situação de rua, é este o nome, não precisam ficar aqui com dificuldade na nomenclatura, e a população cigana, que também em Belo Horizonte a gente tem, e além das pessoas morando em situação de risco, nas beiras das rodovias, os córregos, toda uma população que teve o direito à moradia negado, se somam ao grave problema da pessoa em situação de rua, e são milhares. Isto aumentou exponencialmente desde o período da pandemia, porque famílias inteiras tiveram que deixar o peso cruel da hipoteca que pesa sobre os ombros dos pobres do aluguel, e passaram a ter o ambiente da rua como o único lugar de moradia. Neste entendimento, nós aprovamos uma lei nesta casa, eu fui o relator, deputada Beatriz, que nós vimos, ao invés da construção de abrigos e de políticas públicas, nós vimos a construção com prego pontiagudo, com caco de vidro, com calçamento poliédrico apontado para o corpo que já é machucado com a mente, numa construção austera. Eu estou vendo a expressão da senhora, e eu disse que não era para se assustar, que eu falaria desde o início de onde eu venho e o que penso, assim como ouvirei vocês. a lei Júlio Lancelotti. Então, nós aprovamos nesta casa uma legislação que não fizesse mais violência contra essa população ainda. E digo que nós estamos tratando do que é chamado arquitetura hostil. De modo que não é por conta das coisas que eu acredito que a gente deve achar que um abrigo deva ser construído de qualquer forma para ser depósito de gente. Então, nós precisamos entender e compreender a lógica das políticas públicas de um país que negou o direito das pessoas de morar. Até lei de terras em 1850 tivemos, proibindo que o negro, a pessoa escravizada tivesse direito a terra para construir. Então, eu não estou aqui vazio, sem espírito, mas estou aqui imbuído de boa fé e daquilo que nos incumbiu o voto junto com o professor Wendel, junto com o nosso querido Rodrigo Lopes, para que a gente possa ouvir e que o representante da prefeitura, embora seja o único, possa ele coordenar bons encaminhamentos para com os órgãos de fiscalização, o corpo de bombeiros não é detentor de política pública, mas é quem fiscaliza se os lugares estão adequados. Eu tenho ido ao interior em tantos lugares, gente, que nós temos idosos e eu estou vendo idosos aqui, pessoas que estão colocadas numa situação em lar ou o que nós vamos chamar de lugares de convivência de permanência em situação gravíssima. E eu estou vendo a judicialização dessas situações fazendo com que prefeituras e até lugares onde a situação é grave tendo que receber casas desmobilizadas. Então, vocês têm razão ao dizer que se não existe condições no imóvel e eu até entendo que a prefeitura precisa sempre adequar o número de pessoas para que a gente tenha a dignidade de cada um que já está com sua situação de dignidade ferida que possa essa pessoa ser atendida por uma política pública com recursos, com moradia adequada, com espaço adequado e com o lugar onde as pessoas as queiram. Então, eu faço minhas considerações em respeito aos seres humanos que tiraram também um tempo das suas vidas para poder vir aqui, para ter o cuidado com as outras vidas humanas que tanto precisam. De modo que eu faço essa consideração inicial dizendo o lugar onde venho e o respeito que tenho também com as pessoas. Eu vou junto com o professor Wendel aqui, então, ele vai chamando as pessoas e com um tempo de cinco minutos a gente vai ouvindo, pedimos ao representante da prefeitura que possa ir anotando, de modo que ao final possa refletir e apresentar aqui também encaminhamentos. Muito obrigado. Ok, deputado Leleco. Obrigado. Então, vamos passar aqui a fala para o senhor Diamantino Serafim, que é do CONCEP 20, Conselho Comunitário de Segurança Pública. Vou pedir aqui a assessoria, Leleco, para a gente marcar e acionar aqui, esse aviso quando der os cinco minutos, para a gente nos estender. Obrigado. Primeiramente, obrigado. Obrigado pelo convite. Nossa satisfação estar aqui com vocês. Obrigado a todos. O tema, eu acho que é extremamente oportuno e, mais do que isso, é um tema que já vem desde quando o homem é homem. É o conceito da moradia, é o conceito da segurança, é o conceito da alimentação, é o conceito da igualdade, é o conceito da educação, é o conceito de viver. Nós estamos falando em vidas. Agora, qual é essa vida? E quem tem o direito de dizer qual é a vida? É um assunto extremamente técnico, extremamente emocionante e emocional, envolve sentimentos pessoais, mais do que qualquer outra coisa. e eu acho que desse tema que foi dito aqui anteriormente e eu sigo, é um assunto técnico. Mais do que emocional, ele é técnico. Então, tem que estar muito bem amparado, tem que estar muito bem coberto por todos os instrumentos existentes. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quantos endereços de moradores em situação de ruas? Existe cadastrado aqui em Belo Horizonte? Nós tivemos uma bela numa palestra com o coronel Jean Franco, que ele é responsável, não sei se vocês sabem, pelas ações da prefeitura junto aos moradores em situação de rua e, principalmente, assuntos de segurança, porque são os que mais são agredidos, são os que mais sofrem as violências, além de gerarem também. Então, nós temos aqui em Belo Horizonte 1.637 endereços de moradores de rua. Já foi reduzido em 40% as ações que foram feitas de 2017 para cá. Isso envolve um total de 29 mil, 30 mil ações que já foram feitas, seja de educação, de retirada, de acomodação, vamos dizer assim, e 2 milhões e 200 mil toneladas de resíduo. E ele colocou uma frase que ficou na minha cabeça. Está certo? O problema do morador de rua é o membro da comunidade, a população é que alimenta. E nós temos que unir todos em prol disso. Então, o grande desafio aqui é fazer as coisas certas, é fazer as coisas adequadas, que todo mundo está querendo. Então, é nobre o debate agora e entendo que, com esse grupo que tem estudado esse problema, que já gerou alguns indicativos e com todos esses órgãos competentes envolvidos, eu acho que a solução vai ser uma solução viável. Muito obrigado. Muito obrigado, Diamantino Júnior. vou passar então agora a fala para Eliana Reis, que é coordenadora da comissão e também do movimento Belo Horizonte Cidadania. Boa tarde a todos. Não é a mergue nem nada, não. Bom, meu nome é Eliana Reis, eu faço parte da coordenação do grupo BHCE, que é o BH Cidadania efetiva e eu agradeço o convite para fazer parte dessa mesa e eu vou mais ler do que discursar para não me perder nesses cinco minutos. Enfim, nós, como sociedade ativa, contributiva e responsável, temos que assumir o nosso papel e dar a nossa contribuição para provocar o poder público a encontrar um outro olhar para a PCR, população e situação de rua. Faculdades, universidades de Belo Horizonte têm a obrigação de integrarem-se ao poder público nessa luta, que desafia o aparentemente possível e criarem um modelo novo, efetivo e exemplar para a nossa BH. não adianta buscar soluções lá fora, sendo que as particularidades que nos representam têm como nosso perfil único e exclusivo a nossa mineralidade. Adaptar o que já deu certo e abolir estratégias comprovadamente fracassadas. abordar, triar, entregar as chaves do seu novo lar, criando assim um sentimento de pertencimento a essa sociedade atual que o ter é mais importante que o ser. Aí sim, cuidar, escutar, profissionalizar, tratar e fortalecer os vínculos familiares. Eu quero lembrar a nossa prefeitura e a todos aqui presentes, recolher não é acolher. Acumular seres humanos na proporção de centenas é tratá-los como rebanho, é desumanização. Microcélulas de 30 indivíduos triados para o processo de profissionalização seria o, entre aspas, acolhimento perfeito para direcioná-los a se autossustentarem para depois da entrega das chaves do seu novo lar. Envolver a sociedade como um todo para que a mesma entenda e aprenda que atitudes imediatistas como dar o cobertor e agasalho quando está frio, dar colchões e barracas para passar a noite, dar marmita para matar a fome ajudam muito. Mas são ações que trazem um conforto temporário e passam para a população em situação de rua a falsa sensação de conformismo e acomodação, tirando o sentimento de pertencimento, de inclusão. O dinheiro público deveria ser tratado com muito mais respeito e pudor, pois não é sobre o bolso do político da situação, e sim sobre administrar o que é de todos nós. Todos nós. É dever da prefeitura analisar, consultar a população, pesquisar os impactos de suas decisões monocráticas para evitar a gentrificação. É dever da prefeitura cobrar execução, resultado, ilicitude de seus aliados e parceiros. Quantos foram? Quantos já foram ressocializados até hoje? Qual o percentual de recuperação? Não se sabe. lembre-se, todos vocês, eles não podem ser responsabilizados por sujar sua porta, pelo simples fato de que eles não têm aonde fazer suas necessidades fisiológicas, aonde se higienizar, aonde se abrigar com o sentimento claro de pertencimento àquele local. Enfim, eles são julgados à própria sorte às sete horas da manhã. Fala-se muito aqui de albergue da Avenida Flávio dos Santos. Não é albergue, é casa de passagem. A proposta é pegar 283 homens de 18 a 45 anos, 50 anos, às sete horas da noite, fazer o cadastramento deles na porta, num espaço de menos de 30 metros quadrados e às sete horas da manhã pôr na rua. E aí? Ah, tá, mas tem aquele pop que fica no centro pop. Ótimo, tem um centro pop que fica lá em cima, lá no viaduto da floresta. Gente, quem sabe vai entender o que eu estou falando. as pessoas, elas não sobem para lugar nenhum, não. Elas descem. Ninguém sobe. Até o consumidor. Posso terminar? Então, tá. Bom, há muito trabalho a ser desenvolvido antes de ficar financiando depósitos humanos que não trazem resultados efetivos. O serviço social devia ter discernimento que não sabem tudo, não são donos da verdade, como diz o nosso historiador, e precisam abrir portas para quem quer ajudar de fato. O imóvel dessa audiência vai ser explicado aqui, ele foi claramente indicado e não selecionado. É um absurdo. 85 mil reais por mês já há um ano pagos, 1 milhão e 500 para a reforma, 650 mil por mês para o cara passar a noite. Para o cara passar a noite e ser julgado a própria sorte na rua. Enfim, eu gostaria muito que esse dinheirama toda que está aqui fosse colocado para eles em casas para entregar as chaves para o morador de rua, para criar o pertencimento, o aluguel. Eu mesma já tirei muita gente da rua, empreguei até como gerente da minha loja, o meu marido. E o quê? Aqui, meu filho, você precisa alugar um imóvel, você precisa alugar porque eu preciso te registrar. e aí eu vou te pagar três meses do aluguel, vou te dar uma cesta básica e vou mobiliar a sua casa. Coloquei como minha gerente, catadora de material reciclado. Ah, está sem ensino. Eu não ensinei, não. Botei ela lá fedendo. Depois que ela arrumou o imóvel, é que ela tomou seu banho, que ela se sentiu gente. Se sentiu gente. Aqui não tem ninguém contra morador de rua. O que eu fico indignada é que a pessoa enche a boca para defender o indefensável. Não tratam com dignidade nenhuma. Eu não estou preocupada com o que tem debaixo do viaduto. É um problema da prefeitura. Botar pedra, botar não sei mais o quê. Eu estou preocupada com a erradicação de um problema que está assolando a cidade cada vez mais. Só aumenta. Só aumenta. Não há dados de diminuir nada disso. E é só piorando. Só piorando. e enche a boca e fala. Nós temos centenas aqui, nós vamos brigar mais centenas ali e mais centenas acolá. Até, para nós sermos mães, meu pai ainda dizia, quem tem até cinco da educação, quem tem dez da ração, é humanamente impossível até para uma mãe saber como que um filho está, se ela tem dez, ainda tem que dar o que comer. É só o que dá o que comer é que ela precisa preocupar porque é dez bocas que ela tem que alimentar. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos ter coerência, vamos ajudar, vamos escutar o outro lado. Não é porque vocês estão há não sei quantos anos no serviço social que vocês não podem aprender. Pelo amor de Deus, nós estamos aqui para participar junto com vocês. Nós estamos querendo ajudar e ser ajudados. Não é possível que a pessoa se ache no direito de não sei quanto tempo que dá na prefeitura e da pessoa falar assim, não, mas eu sei tudo. Não sabe. Não sabe. Esse imóvel é um escândalo. É um escândalo de ilicitude. Conclua. Obrigado. Obrigado, Eliane Reis. Vamos passar, então, agora a fala. cinco minutos para o Carlos Roberto de Sá, também membro da comissão e do movimento Belo Horizonte Cidadania. Boa tarde a todos, senhores deputados. Marcel, Marcel está sempre com a gente, Marcel representando a prefeitura, já é conhecido desde as primeiras audiências. Eliana, Diamantino, Davi, Fabiano, Fabiano, todos já bem conhecidos, a maioria dos que estão aqui na plateia também, eu já os conheço, essa luta já não é de hoje. Cumprimento também os que estão assistindo a gente pela TV Assembleia. meu nome é Carlos Roberto, eu sou um dos integrantes do movimento Belo Horizonte Cidadania Efetiva, e, no primeiro momento, eu vou esclarecer o que é o movimento BH Cidadania Efetiva. a partir do momento que a gente tomou ciência, nós somos belo-horizontinos, contribuintes, cidadãos, e, a partir do momento em que nós tomamos conhecimento de que haveria a implantação dessa unidade de acolhimento institucional, a Casa de Passagem na Avenida Flávio dos Santos, a gente, no primeiro momento, entrou em polvorosa, porque a gente vê nas ruas o impacto que esse grande problema do mundo, das capitais e de Belo Horizonte também, que é o crescimento da população em situação de rua, o que isso causa? Imagina do lado da sua casa. Então, a primeira reação foi realmente de espanto, de indignação, de incompreensão, e até a gente fez alguns movimentos no primeiro momento, que hoje a gente entende que não eram os mais adequados, abaixo-assinado, manifestação no meio da rua, e a gente foi chamado de aporofóbico, de higienista, de um monte de coisas, de velhos, velhos reclamando, ou há sérias situações, mas a gente resolveu, como cidadãos, entender, de uma forma melhor, o que estava acontecendo, entender o contexto, a forma, como a gente poderia se posicionar, como a gente poderia agregar, como a gente poderia caminhar para o que todos nós, cidadãos belorizontinos, queremos. Nós queremos a solução dessa situação. Ou seja, nós queremos, e eu tenho certeza que o Marcel também quer isso, a Prefeitura quer isso, a Assembleia Legislativa, aqui representada nos deputados, também quer isso, que é o equacionamento desse grande problema, porque são seres humanos, são gente como a gente. Então, é um breve histórico do que eu vou falar, do que aconteceu nesse meio tempo. Nós formamos um grupo de coordenação, hoje são dez pessoas, e são pessoas sensacionais. Eu conquistei dez amigos, e depois isso foi se alastrando com as outras associações, as outras representações, a gente se aliou à Pampulha, se aliou à Lagoinha, se aliou ao Centro-Sul. Então, o movimento foi crescendo naturalmente, são todos cidadãos, muitos deles estão aqui. representados. E, a partir daí, a gente começou a trocar experiências, trocar informações, e estudamos muito, estudamos muito, e continuamos estudando. Isso aqui é um centésimo do que a gente tem de documentação, do que a gente tem de leitura, do que a gente tem de esforço de cada um de nós, no sentido de entender o que estava acontecendo e procurar soluções para isso. Nesse contexto, Belo Horizonte, cidadania efetiva. Eu fiquei muito feliz de um desses estudos da belíssima doutora Ana Paula Santos Diniz, que defendeu uma tese de doutorado lá na Universidade de Barcelona, uma brasileira defendendo uma tese de doutorado na Universidade de Barcelona, agora, janeiro de 2023. E ela coloca, é um texto longo, de 384 páginas, é apenas um dos que a gente estudou, e lá define claramente o conceito do que a gente enxergou para a gente como Belo Horizonte cidadania efetiva. Efetividade ou efetivação de direitos não apenas refere-se ao cumprimento dos objetivos da legislação e das políticas públicas, mas, inclusive, o cruzamento das condições de eficiência e eficácia. Eficácia é fazer, eficiência é fazer da melhor forma possível. Além disso, uma correspondência em relação às demandas e necessidades de determinados estratos populacionais. De quem que a gente está falando? População em situação de rua. Então, as demandas e necessidades dessa população é que devem estar atendidas. Aí, ela menciona ainda que deve haver um grau de aderência do direito sobre a política, o grau de determinação do direito sobre a economia, o grau de culturalização da sociedade pela racionalidade normativa que lhe é inerente. Ou seja, para mim, isso aqui é perfeito para descrever a situação. Ou seja, não basta fazer, tem que fazer, sim, tem que fazer bem feito, tem que fazer olhando para quem vai ser atendido, tem que fazer olhando os aspectos econômicos, os aspectos sociais, os aspectos do entorno. Isso é fazer bem feito e isso gera resultado, mas não é o que está acontecendo. A população em situação de rua em Belo Horizonte só cresce, aqui e em outros lugares, a de se convir, ela só cresce, mas existe uma estrutura que esse ano o orçamento é de 294 milhões. Eu sou engenheiro eletricista, entre outras formações. Eu enxergo a Secretaria Municipal de Assistência Social como um motor em que o eixo está desacoplado, ele gasta energia, gasta o nosso dinheiro público e não gera resultado nenhum. Essa é a minha sensação com relação à atual situação. O modelo da... A assistência social no Brasil, ela tem uma regulação muito bem escrita em termos... O que está lá no papel, se vocês acompanharem, é maravilhoso, é maravilhoso, seja no âmbito federal, se desdobra no âmbito estadual, se desdobra no âmbito municipal, a regulação. Proteção. O nosso amigo é diretor de proteção social. Ele é um recorte dentro desse contexto de proteção básica, depois tem a proteção especial e proteção especial de média complexidade, de alta complexidade. É um contexto muito bem estruturado, no papel, é uma maravilha. Na realidade, é essa realidade que nós vemos aí na esquina. O que acontece? Existem, essa é uma modelagem que se chama de... Eu estudei vários e vários estudos acadêmicos, aqui da nossa UFMG, inclusive, que apostam, atentam claramente que esse modelo etapista, esse modelo escadista, esse modelo em que você acredita que você tem que pegar uma pessoa em situação de rua, abordá-la e convencê-la a ser encaminhada para um acolhimento inicial, identificar quem ela é, qual é o documento que ela precisa, qual é de onde ela veio, por que ela está na rua, identificar se ela existe um problema mental, se ela existe um problema de drogas, se ela existe um problema familiar. Você tem que, a partir do momento que ela for convencida a ser assistida, ela ser encaminhada para um tratamento terapêutico, seja ela qual for, a partir daí, ela vai ser inserida em uma situação ainda escalar de entrar para um albergue, entrar para um abrigo temporário, que é logo depois da casa de passagem. Casa de passagem, a gente é uma atividade para 90 dias. Então, o que acontece? É um modelo que não funciona. Então, nós vamos propor à prefeitura uma série de situações, vamos criar naquele espaço lá que gasta-se milhões, só para outra coisa, falta de transparência, eu vou... Você é bem breve, deputado, não é? Para concluir. Veja bem, nós, primeiro, nesse tempo todo, tivemos que resgatar o respeito da prefeitura, porque ela, no primeiro momento, queria nos enganar, falando que eram dois prédios, na verdade, eram só. A gente teve que provar que eram só, através do que o deputado professor Wendel colocou, que é uma vistoria do bombeiro, que atestou que era um imóvel só. Ela já teve que reduzir de 280 para 160. O processo nebuloso que foi mencionado aqui de escolha desse imóvel, se vocês procurarem, podem nos procurar, vocês vão ficar estarrecidos na modelagem que foi criada para fazer isso. Nós fizemos uma consulta hiper simples, vamos lá em imobiliário e rapidinho achamos o imóvel do lado da tia Branca. Para concluir agora. Está bom, obrigado, doutor. O fato é, nós temos proposta para aquele espaço, já que foi gasto muito dinheiro, a nossa proposta é, vamos pegar toda a literatura existente em relação a tecnologias que existem, que começaram lá em 1980, depois foram desenvolvidas em 1990, no sentido de criar alternativas que tragam moradias efetivas para essas pessoas. E, a partir disso, nós estamos esperando o convite da doutora Rosilene para formar a comissão que ela prometeu que ia formar. Nós queremos agregar. Aquele espaço lá pode ser um espaço de qualificar pessoas, de encaminhar para empregos, de assistir pessoas temporariamente para ficarem dormindo lá, elas dormem lá e treinam de dia e dali vão ser encaminhadas para um emprego. Aqui, o Paulo Maveleiro, ali mesmo já vai ser encaminhado muita coisa. Desculpe, professor. Muito obrigado. Nós queremos agregar, nós queremos uma solução efetiva. Agora, nós tivemos que conquistar um respeito da prefeitura que a quantidade de situações irregulares lá é muito grande e continua. e nós vamos continuar atentos. Vou dar um exemplo. Só um projeto dos dez da OSC Darcy Ribeiro são 40 milhões. Não tem prestação de contas transparente. Nós tentamos entrar no portal das parcerias. Ele não dá um décimo das informações que são lei do Emirós, que é o marco regulatório das organizações de cidade civil, que requer uma série de exigências de transparência e de prestação de contas para a sociedade. Eles não prestam contas de 1%. Então, nós vamos continuar atentos a tudo que está sendo feito em relação a essa casa de passagem e em extensão nas outras e em extensão aos direitos do cidadão contribuinte belo-horizontino. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Vou passar, então, aqui a palavra para o Fabiano, que é o presidente da Associação dos Moradores do Baio Floresta. Cinco minutos, Fabiano. Obrigado. Agradeço a todos. Boa tarde. Eu gostaria só de frisar e deixar bem claro a preocupação da floresta, dos moradores do Baio Floresta em relação a morador em situação de rua. Só pontuando e levando ao tempo, em 2013, através da participação da 4ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, a proposta que nós apresentamos da coleta seletiva, que era para a inclusão de moradores que viviam abaixo da linha da pobreza, através, para fazer a coleta de material reciclável, através de cooperativas de catadores. Nós iniciamos no bairro Floresta e Colégio Batista e hoje já estamos em 55 bairros. Eu posso te garantir o seguinte, todas essas pessoas que saíram das ruas, que estão hoje dentro dos galpões das coletas seletivas, a primeira preocupação deles é sair e procurar uma moradia. Então, é uma alternativa, ele passa a ter a sua dignidade através da moradia. Nós achamos e sempre defendemos que o morador em situação de rua, ele não pode permanecer na rua. apesar de que no bairro Floresta nós já tivemos pessoas lá que vivem lá 15 anos, 10 anos ou mais. Precisamos de colocar essas pessoas e verificar suas necessidades. Se eles precisam de trabalhar, nós achamos que uma das alternativas que, na época, nós verificamos era o material reciclável. Então, não existia nenhuma qualificação necessária e eles puderam ser locados. Vocês podem verificar nas cooperativas de materiais recicláveis, praticamente 90% dos profissionais, pessoas que vivem e trabalham lá, vieram das ruas. Então, o que nós pretendemos? É que sejam, sim, verificadas as necessidades deles. Se é saúde, encaminhem para um caso da saúde. Se é um caso de trabalho, que seja para o trabalho. se é de recuperação do uso da droga, que seja esse trabalho. Mas não pode ser em quantidade excessiva. Nós achamos que tem que ser em quantidades menores, porém, ser melhores atendidos e verificado o que pode ser feito em termos de qualificação. Nós achamos que só através do trabalho, eu não vou falar que emprego, que não é emprego, é trabalho e renda, eles conseguem uma dignidade maior. Então, o que nós propomos? Propomos que eles realmente têm que sair das ruas por uma questão de dignidade humana e também por uma questão de que o morador não se sente confortável com o morador em situação de rua na sua porta. Ele tem que ser retirado e levado em condições dignas para algum local onde ele possa ser bem assistido. Só que tem que ser locais menores e tem que pulverizar. Não pode ser só em um bairro. Eu perguntei à época por que teria que ser floresta. Eu falava porque está próximo ao centro. E, realmente, nós sabemos que os pessoal, eles não ficam dentro da casa, eles transitam. Mas tem pessoas que vão sair dessa situação atual, que estão, que não têm condição de locomover. Essas pessoas podem ser alocadas em bairros mais da periferia ou de qualquer outro local. Então, defendemos, sim, a localização, aluguéis, seja lá o que for, para colocar abrigos, para colocar peço pessoal, mas em uma quantidade menor, e que seja pulverizado, que eles estejam em todos os bairros, e não somente no bairro Floresta. Hoje, não é só no bairro Floresta, mas a regional centro-sul do bairro Floresta, nós temos leste e centro-sul, é um que agrega grande parte. Nós já temos um albergue muito grande lá, que é o Tia Branca, e defendemos, sim, a locação, mas em pequenas quantidades. É apenas isso. E o que eu gostaria sempre de dizer é o seguinte, nunca esquecer da opção da dignidade e que a coleta seletiva, a coleta do reciclável, é uma saída que hoje tem encontrado grande aceitação do pessoal que vive nas ruas, que a maioria deles hoje já trabalha. Quando você vê um cara empurrando um carrinho daquele supermercado, ele é morador de rua e ele quer continuar fazendo o reciclável. Obrigado. Muito obrigado, Fabiano. Então, vou passar aqui. Só uma reação aqui antes. Fabiano, acho importante. Nós estamos acompanhando um projeto de emenda à Constituição que tramita desde 2013 de autoria do deputado Padre João, que ele trata do duplo serviço ambiental da pessoa que cata os materiais recicláveis, primeiro reconhecendo a sua dimensão ambiental e, segundo, a sua relação de trabalho. Vejam, se a pessoa que cata material reciclável tem os seus direitos trabalhistas garantidos e a sua condição também, se a gente for associar aqueles garis que também recolhem os materiais que ficam todos praticamente ali juntos, a gente vai compreender que esta pessoa na condição de catador precisa ter o seu direito reconhecido. então nós estamos aqui num debate em que por vezes ele chama a atenção para outro tema importante. Então, não é hoje isolado o debate que precisa do Estado brasileiro reconhecer a pessoa que tem esse trabalho como catador. Claro que nós estamos confundindo aqui hora e outra como uma única opção da pessoa em situação de rua trabalhar com esta reciclagem e separação mas de fato é quase a sensação daquele que já está na condição de não ter nem o que sobrou e de ter que catar o que sobra. Eu queria fazer esta intervenção para que a gente pudesse ter essa dimensão também da importância da gente regulamentar a situação do trabalhador e trabalhadora que cata os materiais e que cuida duplamente do meio ambiente e também de separação dos materiais. Muito bem. Só colaborando com o seu adendo presidente o Fabiano trouxe uma temática que na época eu estava como vereador que nós intermediamos eu lembro na época o custódio era o presidente da SLU na gestão do prefeito Márcio Lacerda e capitaniei essa luta você lembra não é Fabiano você teve em todos os momentos e a gente conseguiu que uma associação do bairro Floresta que é uma associação do bairro Floresta foi pioneira no Brasil antes era era feito em Belo Horizonte a coleta porta a porta por uma empresa e nós conseguimos que uma cooperativa do bairro Floresta fizesse a coleta e o bairro Floresta foi o bairro que a gente indicou para receber o projeto piloto que hoje está mais está em mais de 50 bairros e uma notícia positiva também eu disse a vocês que ontem conversei com o nosso secretário Valadão e uma notícia positiva é que nós conseguimos mostrar na reunião que eu tive com ele com o prefeito Fuad Diego você estava presente junto com o secretário da Leste nós conseguimos mostrar para ele a importância de nesse espaço ao invés de colocar ali tantas pessoas num espaço que não é adequado colocar ali um espaço de profissionalização inclusive ali concurso de ilustradores de imóveis para atender Silviano Brandão e ontem o secretário Josué Valadão me disse que não só gostou da ideia mas como comprou e já levou isso para a política social e que ele vai empenhar ao máximo junto com o prefeito para que lá através da Secretaria de Política Social de Assistência Social possa implementar ali o custo de profissionalização para esses moradores que todos aqui todo mundo sabe que só acolhê-los ali sete horas da manhã colocá-los na rua não vai chegar a lugar nenhum quero aproveitar então nós estamos aqui com a Nancy com o nosso querido Frei Rodrigo também que acompanham esse debate no mínimo a gente tem aqui a oportunidade de nos ouvirmos e também de ter esse contraditório o que a gente está propondo aqui que pelo menos cinco inscrições se façam para a gente ainda quem queira utilizar do microfone com o mesmo respeito a todas as falas que a gente está tendo aqui para um tempo entre dois e três minutos foi isso que a gente combinou vamos continuar então ouvir as falas ok então vamos terminar aqui a rodada dos componentes da mesa o último a falar aqui antes do representante da prefeitura é o senhor José Davi Teodoro também representante do movimento BH Cidadania José Davi Teodoro cinco minutos José Davi senhoras e senhores boa tarde presidente Leleco professor Wendel na pessoa da única mulher da mesa Eliane Reis eu quero cumprimentar os outros componentes na pessoa do Diego do Luiz quero cumprimentar as pessoas que estão aqui nesta comissão quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Assembleia e também pelo Youtube eu estou aqui também como membro dessa comissão BH Cidadania Efetiva mas também como membro da pastoral de rua e trazendo para vocês um pouco desse olhar olhar de quem está como pastoral de rua nesse trabalho que sangra a cidade de Belo Horizonte estou nesse trabalho desde a década de 90 no final da década de 90 e eu já falei nas outras audiências públicas que eu participei lá na Câmara Municipal Leleco foram três eu participei de duas e também participei da visita técnica lá professor Wendel lá na Flávio dos Santos eu falei naquelas oportunidades sobre essa trajetória enquanto pastoral de rua que se não houver um esforço conjunto de vocês do poder público tanto da Câmara Municipal como daqui da Assembleia Prefeitura Sociedade Civil e o I Igreja Frei como é que o senhor chama Frei? Frei Rodrigo se não houver uma junção dessas forças todas nós vamos perder essa batalha e eu já digo para vocês que nós já estamos perdendo até então porque quando eu ouvir cada um de vocês em suas falas sábias cada um do seu olhar do seu lugar de fala com a vontade de que esse problema seja solucionado se não houver uma experiência Diego lá na rua para ouvir quem vive lá como nós da pastoral de rua dentro de uma audiência pública como essa aqui fica parecendo que a gente fica falando o mesmo do mesmo do mesmo do mesmo presidente Leleco eu estive aqui numa audiência pública há mais ou menos seis anos em outra comissão falando a mesma coisa o que mudou? nada nada lá em 90 e final de 90 quando eu comecei pastoral de rua Belo Horizonte tinha mais ou menos quatro mil cinco mil pessoas em situação de rua hoje são quantas? perto de 20 mil houve um censo aí que colocou um número abaixo mas sinceramente é mais e nós não vamos dar conta de solucionar esse problema se não houver repito esforços entre sociedade civil poder público e igreja seja católica evangélica a gente encontra na rua movimentos espíritas né outros pessoas que estão na rua fazendo esse trabalho sem igreja mas estão lá preocupados só para vocês entenderem eu faço a pastoral de rua Sagrada Família vou acelerar porque meu tempo já está acabando lá nós somos cinco rotas que saímos todas as segundas-feiras e trabalhamos aqui no entorno aqui na leste porque nós somos da leste a gente sai da leste centro-sul savasse praça a gente roda Belo Horizonte né e nesses pontos que o que o que o irmão aqui citou o diamantino esses mil e tantos diamantinos a gente já foi em todos todos eles e a gente encontra diamantino é moradores de rua com todo tipo de cabeça entendimento e querer tem tem pessoas que não quer sair da rua nós oferecemos oportunidade porque a pastoral de rua Frei nosso principal trabalho é o resgate a gente dá comida dá o cobertor dá roupa mas a gente quer tirar a gente oferece o resgate ô Leleco pra internar porque a maioria deles tem sofrimento mental a maioria deles tem um problema com álcool ou droga não adianta você pegar Leleco professor Ueno uma pessoa em situação de rua e colocar dentro de uma casa um ex-morador de rua concluindo um ex-morador de rua disse um dia lá no vicariado passou social e política sobre o olhar dele como um ex-morador ele falou apontou pra nós e disse vocês fazem um trabalho errado não adianta pegar o morador de rua e colocar ele dentro de uma casa que ele não vai ficar porque ele acha que o teto vai cair em cima da cabeça dele as paredes vão comprimi-lo não adianta então tem que fazer um trabalho desde o início do cuidado da cura do sofrimento mental em um lugar especializado para que ele possa voltar para o seio da sociedade como Eliane Reis disse lá para um trabalho poder pagar um 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 aluguel para finalizar agora segunda-feira tivemos uma experiência representante da prefeitura Marcel segunda-feira para completar agora fomos chamados ali perto da praça Tiradentes mais ou menos às 23h30 quando a gente estava terminando o nosso trabalho um jovem de 25 anos que ficou desempregado recentemente foi morar na rua porque ficou sem dinheiro para aluguel e ele estava querendo ir para Barão de Cocás tentar fichar em uma daquelas mineradoras e o que ele estava pedindo? 40 reais para poder pagar a passagem até Barão de Cocás ele não tinha conseguido ele foi no BH Resolve e lá BH Resolve falou que no momento não tinha condições de ajudá-lo não tinha o valor lá isso ele disse que não tinha e por isso ele estava na rua por uma ninharia de 40 reais esse moço estava na rua então são problemas assim era menos um na rua se o poder público funcionasse direitinho em direção a essas pessoas então esse é um pequeno exemplo que eu trouxe aqui para vocês dentre muitos que eu teria aqui para dizer como meu tempo é pequeno eu quero só dizer professor Wendel que já Carlos muitas conquistas já aconteceram desde a primeira audiência tanto é que o equipamento está fechado é ou não é não abriu e de 283 pulou para quanto? 80 sei lá quanto quer dizer ok então existem leis a própria prefeitura vai burlar as leis não pode então nós estamos aqui para poder cobrar professor Leleco estamos atentos e juntos não vamos aqui nós não estamos aqui para brigar estamos aqui para somar e ajudar uns aos outros a solucionar esse problema que sangra Belo Horizonte e sangra Nova Iorque e sangra todas as cidades do mundo inteiro muito obrigado obrigado José Davi muito bem presidente então vamos aqui claro sim você quer ouvir o pessoal primeiro e falar por último? pode ser né? acho que é melhor isso aí presidente Leleco então dando continuidade nós temos aqui cinco inscritos vou pedir para que todos se atenham ao tempo para que a gente possa otimizar aqui e não estender não ficar cansativo para vocês mesmos então cinco inscritos então quando terminar o tempo a campainha vai continuar sendo acionada aí por gentileza já termine já conclua após a campainha então nós vamos chamar em primeiro aqui Andréia Andréia empresária não é Andréia? por gentileza pode dirigir ali o microfone porque está sendo gravado e registrado também o áudio boa tarde muito obrigada pela palavra vou ser rápido porque deve ser Andréia você pode identificar com o seu nome porque o pessoal pois não meu nome é Andréia Angelini e eu sou empresária não da região da floresta próxima eu sou empresária ali da região próxima do restaurante perto próxima ali da da escola de medicina onde temos também um problema semelhante e eu queria dar o olhar em relação a todos porque este olhar holístico é muito difícil de satisfazer gregos e troianos porém eu só quero pontuar uma coisa eu não consigo compreender porque que os nossos irmãos porque eu considero essas pessoas irmãs de rua não conseguem ser limpos nós temos lá e o senhor pontuou muito bem essa questão da da questão da coleta e da distribuição e eu não sou contra a coleta e a distribuição sou da reciclagem muito mais pelo contrário eu faço isso inclusive na minha casa porém eu é necessário preservar a limpeza e os direitos do lado de cá também porque parece que nós temos dois lados e não temos igual o senhor falou ali não temos uma batalha e eu acho que a prefeitura inseta bastante esforços no sentido de manter aquilo limpo mas não consegue porque os nossos irmãos ao fazerem a reciclagem eles não são disciplinados então eu acho que quando se permite a permanência igual a prefeitura permite a permanência na Avenida Bernardo Monteiro dessas pessoas inclusive com novas localizações dos carrinhos que não deveriam estar lá porque coleta e reciclagem não é depósito existem os depósitos eles estão agredindo as pessoas que pagam os impostos as pessoas que precisam de responder as leis as pessoas que são multadas se eu colocar uma plaquinha pequenininha a mais eu sou multada eu pago o IPVA eu pago o IPVA aumentado por ser uma região tombada é uma região que precisa estar limpa que precisa estar higienizada porque nós temos pacientes idosos e eu não consigo compreender isso então eu queria trazer o olhar do empresariado da região temos uma associação informal de empresários com cerca de 600 pessoas interessadas em resolver o problema e assim como os nossos amigos aqui nós também queremos ajudar inclusive adotando a praça a jardinando já fizemos proposta fizemos uma série de coisas em relação a coisa de flores estamos também aguardando muito obrigada muito obrigado Andréa obrigado passar então para o seu tempo o Alexandre Teixeira advogado e também membro do CONCEP 3 e logo em sequência do Alexandre já vai falar o Nelson Prata boa tarde a todos em primeiro lugar eu queria deixar clara minha insatisfação com a prefeitura de Belo Horizonte que ela não resolve o problema em determinado momento alguém percebeu que um morador de rua pessoa carente é um grande negócio nos últimos seis anos a prefeitura gastou com assistencialismo 4.2 bilhões de reais a instituição que está administrando que vai ou vai administrar o albergue que eu espero que não abra o contrato dela vai até 2025 e está na ordem de 46 milhões de reais para fazer entrevista eles não encaminham ninguém para trabalho para serviço nenhum eles simplesmente preenchem os formulários e encaminham aquele indivíduo para serviços que a prefeitura e o estado já fornecem então 46 milhões para fazer entrevista eu vou montar um negócio desse está certo estou sendo bem objetivo me desculpe a franqueza se alguém ficar ofendido mas essa é a realidade é um negócio a prefeitura com a sua inépcia e a sua inoperância tem nos prejudicado está certo a administração da prefeitura desde a década de 90 ela transformou a cidade que era que nasceu para ser um polo de inovação de tecnologia no retrato do atraso o Belo Horizonte é o retrato do atraso e existe um grupelho que ganha muito dinheiro com esse pessoal na rua essa é a verdade ontem a secretária foi na CPI da Câmara de Vereadores a maneira que ela aborda o assunto parece que está tudo maravilhoso ela tinha que ser chamada aqui na sua comissão para saber como gasta um dinheiro com quem gasta o dinheiro quem presta a conta essas questões de prestação de conta igual ele falou não é transparente então você vê Darcy Ribeiro eu nunca vi o presidente nem o diretor dessa entidade em lugar nenhum e ele tem um contrato de 46 milhões de reais muito obrigado obrigado Alexandre vamos passar então a palavra para o Nelson Prata que vai fazer aqui suas considerações acredito que sim deixa eu só olhar aqui com a assessoria como é que você chama Neila a gente aproveita a oportunidade que a Neila se manifesta e pergunta se tem mais alguém que gostaria de falar e a gente encerra com essas pessoas que levantaram a mão para que a gente possa aqui nesse está bem então o pessoal vai a assessoria colhe lá por favor então são três pessoas está bem e a gente encerra aqui porque uma audiência pública a gente não gostaria que ninguém voltasse para casa engasgado eu mesmo não vou sair por favor levante a mão então são os três obrigado pois não Nelson uma boa tarde a todos meu nome é Nelson Prata eu sou membro do Concep 20 na presidência do Fabiano e do Diamantino e hoje eu li o documento guia de ação ministerial em defesa dos direitos da pessoa em situação de rua e a impressão que eu tive eu sou engenheiro de formação sou da área de humanas e a impressão que eu tive é que esse documento ele pensa muito a questão da judicialização do problema está certo e coloca as casas de passagem as instituições de recebimento de pessoas como um portal de entrada e não um portal de saída como foi colocado aqui quase que unanimemente por todos os palestrantes as pessoas que tiveram a palavra Eliana de que nós precisamos de ter saída para esse problema o senhor lá do apostoral de rua colocou que ele já falou várias vezes já participou de vários debates e a situação só piora só aumenta o pessoal em situação de rua exatamente porque não existe uma política primeiro para pesquisar analisar quais são as causas que geram essa quantidade de gente que está em situação de rua nós sabemos a questão da droga que está na fonte desse problema a questão das bebidas as questões dos problemas familiares do desemprego e nós não temos aí dentro desse guia aqui nada uma estrutura enorme uma estrutura paternalista a meu ver mas que objetivamente não tem nenhuma solução em termos de dar encaminhamento a esse pessoal ou seja me parece mais que essas casas que estão sendo propostas tem uma função estética de tirar aquele incômodo do pessoal que está na rua não uma intenção verdadeira legítima genuína e humana de dar solução para o problema era isso adentro que eu queria fazer muito obrigado Nelson Prata vou passar então para a sua fala Fernanda Prats que é coordenadora da Casa de Apoio Maria Bonita Olá boa tarde a todos agradecer primeiramente ao deputado professor Wendel pelo convite eu sou gestora da Casa de Apoio Maria Bonita Convivência nós estamos localizados ali no Floresta na rua Jacuí 260 de frente o Colégio Santa Maria e eu gostaria de ressaltar que não só ali no Floresta mas toda região hospitalar existem muitas casas de apoio Minas Gerais tem mais de 850 municípios e a maioria fazem tratamento de saúde BH então é importante que essas pessoas esses pacientes acompanhantes que vem fazer tratamento que já estão com a saúde vulnerável a gente tem que zelar para que eles não tenham vulnerabilidade também em relação à segurança pública é isso obrigado muito obrigado vamos passar então a palavra para a Jane Tavares da Associação Floreste e também da Sociedade São Vicente Paulo boa tarde a todos cumprimento o deputado professor Wendel pelo resto da mesa boa tarde a vocês eu gostaria primeiro de me identificar que eu sou moradora do bairro Floresta há quase 40 anos eu sou uma das pessoas que trabalho efetivamente pela comunidade lá do nosso bairro tem várias pessoas que eu conheço aqui que sabem disso trabalho na Igreja São Pedro Apóstolo na Associação do bairro Floresta desde a época da Beto Cille o Wendel mesmo sabe eu faço parte também da Sociedade São Vicente de Paulo que muitas pessoas também conhecem e também participo do Rotary Club também que é uma organização não governamental que fomenta muita promoção humana e a paz mundial então eu gostaria de deixar claro aqui o que eu percebo nesses meus 40 anos de vida comunitária é que o foco é no problema e não na solução do problema a gente não vê um foco na solução do problema especialmente pela prefeitura de Belo Horizonte que está aqui na pessoa do Marcel sabe Marcel veja você vocês não estão acolhendo moradores de rua vocês estão dando a eles algo para eles comerem para eles dormirem se lavarem e depois vai embora assim eu sei porque eu já como Vicentina a gente ajuda lá o Abrigo São Paulo você sabe lá a situação do Abrigo São Paulo o morador de rua desses abrigos dessas casas de passagem eles têm que sair pela manhã e voltam à noite então no entorno ali vira-se uma cracolândia infelizmente hoje é isso já foi outras coisas mas hoje é uma cracolândia então eu gostaria já falei isso muito lá na sociedade São Vicente Paulo e lá faz esse trabalho de promoção humana é o que falta na prefeitura Marcelo a promoção humana sabe que seja 280 que seja 160 que seja 80 ali naquela casa mas eu acho que seria interessante um acompanhamento sabe vocês têm estrutura para dar acompanhamento psicológico para promover a pessoa tem que haver a promoção humana isso que é o principal que todos nós queremos obrigada obrigado Jane falta então agora mais três próximo é o Cássio Caldas jornalista boa tarde a todos meu nome é Cássio Caldas eu sou morador 50 anos do bairro Floresta assim como era fui Vicentino também rotariano inclusive fundador do Rotary Club de Nova Lima entendeu eu que eu tenho visto que a prefeitura está fechando os olhos para essas questões por quê porque que ela não faz um levantamento de quantos imóveis ociosos que existe em Belo Horizonte em nome da prefeitura porque gastar um milhão e meio de reforma numa casa de passagem que não vale de nada entendeu faz aquilo como se fosse um Seresp lá nada mais é do que um Seresp a céu aberto vamos dizer assim entendeu porque influencia tanto a parte leste na parte do setor moveleiro na questão da Silvia Brandão afeta também a questão da região da região centro-sul onde eu moro porque o pessoal que está lá na casa de passagem vai defecar na porta da minha casa eu já vi isso ontem mesmo já teve morador de rua deitado na porta da minha casa defecando e usando droga você tem ideia entendeu e e outra coisa tem tantos tantos prédios ociosos por exemplo que a gente pode usar é o antigo Otto Palace Hotel não o Otto Palace Hotel que está fechado há tanto tempo ocioso e lá seria um lugar ótimo para fazer com a boa estrutura de atendimento a grande população de rua isso tudo é só plano de fundo para o plano projeto centro de todo mundo que o FUAD projetou criou quer dizer vão tirar todos os moradores de rua do centro e jogar para as periferias para os bairros adjacentes bairros do Rio está bom obrigado obrigado Cássio agora vamos passar para a professora Nancy boa tarde a todos e todas para mim eu fico assim observando eu queria saber assim quem aqui já parou e dialogou com o morador de rua que está no seu passeio que está lá no sul né então tá bom agora só que eu assusto né eles a casa deles é a rua né e eu estou falando de experiência que a gente já fez de passar uma semana ali junto com eles e de sentir o que que é o ser humano está nessa chegar nessa situação né a questão aqui gente ela não é só da prefeitura ela é de todos nós que defendemos o ser humano e lá é o ser humano que está e se o ser humano se faz presente ali em primeiro lugar como resgatar esse ser humano é ouvindo e de saber de uma coisa também que muitas vezes e eu falo pelo trabalho que a gente já fez com eles e se faz que muitas vezes nós geramos os empresários geram o trabalhador da rua sem perceber e eu vou colocar como se se mandam um funcionário embora você deve perguntar para ele se ele tem um lugar para ir né então se não tem é como já foi colocado aqui colocou lá né o rapaz foi mandado embora e não tinha para onde 40 reais para voltar então nós temos como empresário que a gente for saber porque que você chegou ali né então nós também estamos culpados que tem aumentado cada vez mais não é só a culpa do poder municipal nem do poder mas é a culpa de nossa rede está furada então nós temos de estar aqui leleco é construindo rede e rede que não seja furada cada um que está aqui está defendendo o seu único espaço mas também eles não estão aqui para ser ouvido né e nós não podemos sair daqui eu não sairia daqui hoje engasgada com isso porque nós temos de saber quem gera porque que foi gerado e como resolver a situação conjuntamente com eles tá então assim parabéns por essa audiência né vocês deputados tem feito a diferença de fazer essa audiência mas nós temos de construir uma rede perfeita não é rede furada muito bem obrigado professora nasci e a última fala é da Leila Fernandes gente boa tarde o que que acontece é essa situação dessa implantação do albergue na Flávia dos Santos é algo totalmente inviável a prefeitura de forma autoritária ela está implantando um albergue numa situação em que não foi feito até hoje porque também não foi mostrado para ninguém nós estamos há mais de ano pedindo o estudo de impacto ambiental social econômico não foi mostrado até hoje um equipamento criado absurdamente enorme para 350 pessoas e à medida que o ano do ano passado para cá foram caminhando e nós fomos protestando foram diminuindo paulatinamente a quantidade de pessoas que chegou agora a cento e poucas pessoas mas sabemos que isso é inviável não pode ser construído um depósito de pessoas 50 pessoas bacana você consegue dar assistência você consegue recuperar você consegue fazer algum tipo de trabalho social entendeu agora mais do que isso é absurdo ainda tem o segundo ponto que é de uma má fé intelectual absurda da prefeitura porque o bairro floresta ele é dividido ao meio você tem regional centro-sul numa metade regional leste na outra e aí os estudos colocam que a maioria dos moradores de rua estão na regional centro-sul realmente estão mas se você for ver a mancha está no floresta a mancha está no floresta porque o Tia Branca acolhe já há mais de 10 anos mais de 400 pessoas quem nunca entrou ali é um absurdo é um lugar desumano que tem praga de tudo quanto é coisa horrorosa você tem doenças você tem o tráfico impregnado dentro do próprio instituição só pra encerrar é de uma má fé a colocação de um segundo albergue dentro do próprio floresta falando que está na regional leste o bairro floresta já conta com um acúmulo de 12 a 15 ou até mais equipamentos assistencialistas então isso implica num volume de pessoas muito grande só pro bairro só pra isso o correto seria fazer uma distribuição pelos bairros ah mas não pode ser longe do centro porque a maior concentração é no centro então distribui pelos bairros do centro e não apenas no bairro floresta a população do bairro não é higienista a população do bairro não está contra os moradores de rua a população do bairro está contra essa sistematização dentro do bairro que aumentou significativamente a situação da segurança no bairro em todos os aspectos quando isso deveria estar sendo dividido pelos bairros que são que fazem parte do contexto da área central se abrisse uma casa de passagem um albergue em cada um deles você teria essa quantidade que estão centralizando só no bairro eles estão querendo destruir o bairro floresta como destruíram a Lagoinha para concluir fazendo essa situação de centralizar nós temos visivelmente a situação de São Paulo em que a colocação de uma centralização de população de rua num único local o que se transforma num movimento impossível de você controlar ou dar resultados então nós pedimos encarecidamente para que a prefeitura nos ouça estamos há um ano pedindo para que essa situação seja revista para que não se coloque uma quantidade absurda de pessoas num último local num único local e isso seja dividido pelos bairros para que haja realmente uma condição de você tratar a população de rua e dar a ela o que ela precisa muito obrigado Leila então o último a falar é o Luciano Fernandes em sequência depois do Luciano a gente já vai passar a fala para o nosso diretor que representa a prefeitura estão ouvindo bem boa noite tudo bem meu nome é Luciano Fernandes sou militar reformado morador do bairro Floresta queria agradecer a mesa para a oportunidade embora que um pouco limitada por causa do tempo eu entendo e eu tenho pesquisado um pouco o assunto e até estou em falha porque eu não cheguei a mandar alguns estudos e eu acho que o principal que está acontecendo aqui que pode ter gerado alguma um pouco de animosidade porque às vezes fica parecendo como se as pessoas do bairro Floresta estivessem agindo como se fossem higienistas fossem contra o morador de rua só que ao analisar as manchas gráficas onde estão se concentrando a maioria das populações a população de rua depois que os moradores depois que a prefeitura instalou o centro de passagem no centro e no Tia Branca se manteve essa situação em 2011 a concentração dos moradores de rua eram todos na área central como começou a jogar para o Tia Branca também foi se concentrando mas fala que é região leste centro-sul mas ela está na verdade fica ali muito próximo da fronteira não avança por isso que eu até tentei hoje conseguir o estudo que tem do FMG que foi centro pop social para tentar pegar essa mancha de estudo só que infelizmente eu não consegui ia querer trazer para mostrar para vocês hoje e isso está tendo um agravamento que a gente está muito preocupado por quê? estão falando de fechar Sapucaí certo uma rua fechada as pessoas vão começar a se deslocar mais porque vão ter dois albergues na floresta a partir do momento que vão se deslocar mais é natural que as pessoas vêm pelo viaduto ali da Cistra Tobriã e aí o que acontece vindo do viaduto de Cistra Tobriã eles vão para o Tia Branca eles já descem ali e vão para o Tia Branca a menos de dez andando dá uns oito minutos aí vão falar não tem vaga aí vão lá para baixo e aí vão acabar se concentrando ali numa área que é extremamente residencial então queria pedir para vocês por favor olhar essa questão porque o floresta vai ser o único bairro tirando o centro que vai ter casa de passagem nenhum outro bairro tem eles colocam como se tivessem outros bairros tivessem também mas são casos assim é uma casa para estrangeiro que tem 20 vagas que vai por indicação da prefeitura a pessoa não pode ir lá direto e isso tem realmente em todos os bairros mas o floresta está concentrando tudo e agora vai passar a concentrar inclusive o centro pop ele vai ter duas casas de passagem e o centro pop e no centro a área central mesmo só vai ter uma casa de passagem então assim eu acho que podia distribuir um pouco isso aí é o que todo mundo fala para tentar distribuir e eu não acho que tem que se perder falar não mas já está quase pronto tem muita coisa que dá para fazer ali naquela naquela unidade pode fazer uma creche pode fazer tem centenas de creche ali pela pesquisa que eu fiz é o que o pessoal mais pede porque tem uma população mais pobre ali vindo da do orto então assim dá para aproveitar e o nosso receio máximo é principalmente a conjuntura de sapucaí fechada concentração de morador de rua logo ali e quando eles se instalam e fecham coloca barraca no sai o nosso receio é que ele vira uma nova uma mini cracolândia ainda mais porque tem aquela passagem da estação depois que fechar tanto que o que a gente desculpa gente eu sei que eu estou mas é que o que acontece não fechar a gente não fala de não revitalizar é só não fechar não tirar passagem de ônibus pode até colocar para fechar nos finais de semana porque o nosso receio de fechar é como não vai ter mais trânsito aquilo ali virar uma concentração de morador de rua e aí o objetivo que a prefeitura está fazendo vai se perder está bom gente eu agradeço muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito bem obrigado Luciano então agora finalmente vamos passar a fala aqui por Marcel de Souza que é diretor de proteção social da secretaria municipal de assistência social representando a secretária municipal Rosilene Cristina com sua fala cinco minutos boa tarde boa tarde quase boa noite né boa noite eu vou eu vou me permitir tirar o suporte pessoal a gente conseguiu até agora ouvir a todos e esta fala é esperada também vamos voltar para cá sem problemas obrigado gente boa noite a todos e todas eu quero cumprimentar todo mundo aqui especialmente deputado professor Wendel deputado elec pinentel deputado Rodrigo Lopes que acho que já não está mais aqui né mas nome dos três né cumprimentar todos e todas em nome da secretaria municipal de assistência social segurança alimentar e cidadania eu venho representar nesse momento a prefeitura nessa audiência eu vou tentar ser o mais objetivo possível e gostaria de começar com alguns considerandos né e esses considerandos eu acho que é uma forma né também muito sincera de reconhecer é a função da sociedade civil também eu não estou falando isso da boca para fora não né a função da sociedade civil no que diz respeito as discussões do município e também das políticas públicas né acho que esse é um espaço privilegiado né assembleia legislativa assim como nós já tivemos outros momentos né de diálogo na câmara municipal dos trabalhadores essas casas são espaços privilegiados para a gente fazer discussões tão importantes de problemas e questões tão complexas de se resolver né então assim o primeiro considerando é que nós não estamos em lados opostos né estava falando aqui com ele nós não estamos em lados opostos né de forma alguma né nós estamos imbuídos de objetivos complementares para garantir proteção social né e proteção social principalmente para aquele conjunto de pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade né e o segundo considerando né como representante da pasta da assistência social hoje aqui não vamos nos furtar do diálogo e da escuta né eu acho que a gente a gente tem enquanto poder público avançado na perspectiva do diálogo e da escuta isso é importante não porque isso surge naturalmente mas porque somos provocados né eu acho que esse é um ponto importante como o Carlos falou aqui né tenho acompanhado sempre que possível né essas conversas esses debates né em alguns momentos tensionados outros não tão tensionados mas enfim não vamos nos furtar né a fazer esse debate né é a nossa responsabilidade fazer esse debate né bom e aqui eu quero trazer algumas informações né e alguns pontos para a gente poder refletir enfim né nós não vamos esgotar tudo hoje aqui né mas nos colocamos sempre à disposição para fazer esse debate as portas da secretaria municipal de assistência social segurança alimentar e cidadania estarão sempre abertas para a gente fazer essa discussão né bom é as ações sócio-assistenciais para a população em situação de rua no município elas se dividem em várias frentes né nós temos hoje no município de Belo Horizonte por volta de 20 unidades de acolhimento para pessoas em situação de rua né unidades que se organizam na categoria ou na modalidade casa de passagem como é o albergue tia branca né a gente chama de albergue porque é o nome mais antigo mas é casa de passagem né unidades de acolhimento institucional na modalidade de abrigos né e repúblicas para jovens né então a gente tem em torno de 20 unidades que acolhem pessoas em situação de rua né com trajetória de vida nas ruas né e desde o ano de 2017 2018 a gente vem tentando organizar um processo de qualificação dessas ofertas não é porque existe uma unidade um serviço que ele não tenha que ser qualificado ao longo do tempo né então um dos nossos objetivos uma das nossas atribuições e responsabilidades é fazer a qualificação desses serviços e a qualificação dos serviços de atendimento à população em situação de rua ela compõe um plano da secretaria que inclusive já foi apresentado no próprio conselho municipal de assistência social e um dos aspectos desse plano é qualificar e reordenar o albergue Tia Branca né acho que todos aqui todas sabem né o albergue Tia Branca é aquela unidade que fica ali na rua Conselheiro Rocha no bairro Floresta bem na divisa entre leste e centro-sul né ela originalmente era uma unidade que tinha uma capacidade de acolhimento de até 400 pessoas em situação de rua 400 homens adultos em situação de rua né e na tentativa de qualificar né e de reordenar esse serviço qual que foi a proposta original né primeiro descentralizar esse serviço ao invés de termos uma unidade para acolher até 400 pessoas com todas as consequências que acho que já foram ditas aqui né de você concentrar no mesmo espaço 400 homens adultos em situação de rua né a gente começou um processo de descentralizar né foram várias etapas diálogos inclusive diálogos nós pudemos ter né assim com a sociedade civil né e o processo de descentralização como é que ele está desenhado hoje né ele já começou inclusive né ele começou ano passado com a primeira parte da descentralização então 120 vagas que eram do albergue tia branca foram descentralizadas elas saíram dali da conselheira rocha e hoje estão numa unidade que a gente tem chamado tia branca dois lá na rua timbiras na ali na rua timbiras é porque foi rápido ali na rua timbiras na esquina com a avenida amazonas então 120 vagas a gente já tirou ali do tia branca original colocou lá na rua timbiras né segunda etapa de descentralização ela vai ocorrer até o final do ano retirando mais 120 vagas dali do tia branca da conselheira rocha para uma unidade lá na rua além paraíba né e a terceira parte que foi planejada né de descentralização é lá na Flávio dos Santos com 160 vagas né então hoje o bairro Floresta eu faço referência ali ao que o nosso colega chamou atenção Luciano Luciano chamou atenção é dessa dessa proximidade entre as regionais né muito próximo mas para dizer que hoje atualmente o bairro Floresta tem uma unidade de casa de passagem que é da conselheira rocha que atualmente atende 280 pessoas né com a sua capacidade instalada de 280 pessoas e com a segunda etapa do processo de descentralização né vai vai acolher 160 então quando quando finalizar o processo o bairro Floresta vai ter só uma unidade de casa de passagem que é a da Flávio dos Santos lá na nós vamos pedir que ele possa concluir se ficar algumas perguntas ainda a gente vai encaminhar para um segundo encontro lá onde é o albergue Tia Branca hoje não vai ser mais albergue Tia Branca ele vai ser somente o centro pop leste que já funciona e já existe há sete anos aqui em Belo Horizonte acho que esse é um ponto que eu queria trazer e compartilhar e elucidar aqui né o segundo ponto do processo de qualificação do albergue Tia Branca para além da descentralização ao invés de termos uma unidade grande termos três unidades menores é a adaptação da metodologia né todo mundo sabe que ali na na rua conselheiro rocha com a atual metodologia a gente tem fila para entrar né tem um grande número de pessoas circulando ali na rua conselheiro rocha malocas né montadas no passeio e várias consequências disso para a cidade como um todo né então na medida em que a gente descentraliza essas unidades elas passam a funcionar com o horário mais expandido de atendimento ou seja a pessoa não vai ter que chegar lá sete horas da noite e sair sete horas da manhã a um processo né de flexibilização e de qualificação da metodologia de atendimento né o albergue é uma casa de passagem que conta com equipe técnica então não é só entrevista né a acolhida atendimento técnico construção de processos de encaminhamento para a saúde para educação né atualmente a gente tem uma turma de EJA dentro do centro Pop Leste com pessoas matriculadas que frequentam o albergue tia branca né e encaminhamento para o mundo do trabalho e aí essa metodologia do tia branca ela está sendo aprimorada qualificada não somente a partir do campo da assistência social né as pessoas que utilizam o albergue tia branca elas vão poder acessar além do atendimento e do pernoite nessa unidade com uma metodologia mais flexível dois programas que existem aqui em Belo Horizonte inclusive recentemente a gente publicou uma portaria em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e com a URBEL que acompanha urbanizadores de habitação de Belo Horizonte instituindo a forma de entrada dessas pessoas em dois programas só um pequeno parênteses não vou me demorar muito o censo da população em situação de rua que a gente realizou aqui em Belo Horizonte na verdade em parceria com a UFMG Faculdade de Medicina da UFMG apontou que existem principalmente dois dois modais vamos dizer assim dois elementos destacados pela grande maioria das pessoas em situação de rua que são fatores que levariam essas pessoas a sair das ruas que seriam vamos dizer assim elementos fundamentais para as pessoas saírem das ruas o primeiro é emprego segundo habitação diante dessa informação a prefeitura na tentativa de construir respostas a isso instituiu uma articulação entre o programa Bolsa Moradia e Locação Social organizado e gerido pela Orbel com o programa Estamos Juntos que foi repaginado ele foi qualificado então as pessoas que estiverem no Tia Branca em atendimento em processo de acompanhamento elas vão poder ser inseridas automaticamente no programa Bolsa Moradia elas recebem no programa Bolsa Moradia um valor de 500 reais por mês para subsidiar o aluguel e automaticamente serem inseridas no programa Estamos Juntos que é um programa organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a assistência social de inclusão no mundo do trabalho não necessariamente no mercado de trabalho a princípio mas primeiro no mundo do trabalho está sendo executado por uma organização da sociedade civil a Rede Cidadã acho que alguns de vocês devem conhecer as primeiras turmas do Estamos Juntos requalificado já vai começar agora na próxima segunda-feira 50 pessoas em situação de rua já começam os cursos com a Rede Cidadã do Estamos Juntos e vão ser automaticamente inseridos em postos de trabalho na prefeitura recebendo uma bolsa de 540 reais por que eu estou falando isso? porque isso faz parte do processo de qualificação daquele pessoal que está lá no Tia Branca as pessoas em situação de rua que acessam o Tia Branca elas não vão não é só o Tia Branca não é só o campo do acolhimento que vai dar as bases para a superação da situação de rua falaram muito bem aqui ninguém é dono da verdade ninguém tem a solução sozinho e solitária para um problema tão complexo esse problema é extremamente complexo não só em Belo Horizonte nas grandes capitais e não só no Brasil em outros países enfim então para qualificar o percurso das pessoas em situação de rua na rede de proteção sócio-assistencial cujo Tia Branca é um dos aspectos um dos elementos a gente está articulando essa entrada no campo da assistência social que não é só entrevista eu repito isso daqui aliado ao campo da habitação com o Bolsa Moradia e ao campo do desenvolvimento econômico na inserção no mundo do trabalho são mil postos de trabalho que a prefeitura está abrindo dentro das secretarias dentro das pastas no dia 12 de outubro a primeira turma de 50 pessoas vai se formar e já vai ser inserida em postos de trabalho da prefeitura e vão passar a receber já a partir da entrada no programa estamos juntos uma bolsa de 540 reais por mês então isso são estratégias que a gente vem constituindo ao longo do tempo para poder qualificar esse trabalho sócio-assistencial com as pessoas em situação de rua que tem que se aliar à flexibilização do acesso ao Tia Branca e que tem que se articular a retaguarda de outras políticas públicas a saúde desenvolvimento econômico educação a segurança pública acho que isso é importante então eu gostaria de trazer essas informações aqui não como a solução final e ideal do problema das pessoas em situação de rua que é um fenômeno extremamente complexo mas compartilhar com vocês o que a gente tem feito para finalizar que eu sei que meu tempo aqui já passou queria fazer três comentários primeiro o município de Belo Horizonte tem uma política municipal intersetorial de atendimento às pessoas em situação de rua que define as atribuições de todas as pastas da assistência social da habitação do desenvolvimento econômico da educação da saúde da segurança alimentar essa essa política ela é acompanhada e deve ser acompanhada e monitorada pela instituição de um comitê de acompanhamento e de monitoramento da política esse comitê ele é formado por representantes do governo de todas as pastas envolvidas e da sociedade civil a gente vai fazer esse ano porque estamos retomando as atividades desse comitê a nova eleição para os representantes da sociedade civil então assim eu queria convidá-los para quem tiver oportunidade interesse de participar dessas discussões de monitorar e de avaliar a política municipal e intersetorial para as pessoas em situação de rua de buscar com a gente também as informações relacionadas ao funcionamento desse comitê ele é extremamente importante a gente precisa potencializar ele bom para finalizar só algumas informações a gente na Secretaria Municipal de Assistência Social a gente está inteiramente à disposição de vocês para qualquer assunto que diz respeito à política da assistência social em relação à população em situação de rua e para dirimir qualquer dúvida gente a respeito do processo de implantação das casas de passagem se vocês tiverem dúvida por exemplo a respeito de como que o imóvel da Flávia dos Santos foi escolhido e como que foi feito o aluguel estamos à disposição estamos à disposição para poder elucidar e apresentar todos os documentos necessários a gente está à disposição com relação às prestações de contas também a gente está à disposição me coloco me coloco à disposição e coloco a Secretaria Municipal de Assistência Social à disposição para se necessário apresentar todas as situações sem intervir na conclusão nós vamos apresentar um requerimento conjunto eu e o deputado Endel de uma visita que é um instrumento da Assembleia na casa podendo ter também aqui outros órgãos para a gente fiscalizar essa relação sem usurpar aqui a competência da Câmara Municipal é uma visita porque nós vamos lembrar que nós estamos tratando de uma relação municipal integrada à região metropolitana mas nós vamos aprovar aqui esse requerimento de visita para a gente ter acesso aos documentos todos juntos para a gente poder concluir é importante nós entendermos isso aqui para você concluir concluindo todos e todas são muito bem-vindos às visitas já fizemos inclusive visitas na unidade todos estão convidados à medida em que quiserem e for necessário de fazer visitas às nossas outras unidades sócio-assistenciais de atendimento à população em situação de rua a gente está de portas abertas a gente marca isso não é uma questão um problema para a gente reforço aqui agradeço a presença de vocês o convite de estar aqui e reforçar nós não estamos em lados opostos a gente precisa conjuntamente constituir as estratégias de proteção às pessoas em situação de rua sem perder a possibilidade do diálogo com as comunidades com a sociedade civil de forma geral obrigado muito obrigado só um minutinho gente só um minutinho Leila só um minutinho só um minutinho para a gente não abrir porque senão a gente vai criar aqui uma confusão só um minuto o deputado Leleco que está presidindo essa comissão já vamos aprovar aqui preste atenção vamos aprovar aqui um requerimento tentamos fazer isso via Ministério Público Alexandre não tivemos êxito lá no dia fomos muito bem recebidos não é Liane Condor muito bem recebidos achamos que sairia rapidamente essa reunião com a secretária e ficou só naquele dia então como não tivemos sucesso via MP via esta comissão da Assembleia nós vamos aprovar dentro de alguns minutos um requerimento da minha autoria junto com o deputado Leleco vice-presidente dessa comissão para solicitar uma visita secretária e eu vou propor aqui que a gente vá junto com a comissão aquela mesma comissão que esteve comigo no Ministério Público está ok? para que deputado Leleco a gente não vá sozinho foi eleita uma comissão que tem representado os moradores representado a região comissão muito competente com membros competentes e plenamente cientes do assunto de todos os momentos então essa comissão sugiro aqui Leleco que aprove no requerimento que essa comissão nos acompanhe está ok? nós não vamos conseguir gente pelo prazo aqui eu particularmente estou aqui com uma reunião às 18 horas aqui no andar de cima estou aqui com 10 pessoas me aguardando então a gente não tem condição de estender mais muito mais essa reunião presta atenção então nesse segundo momento nós abrimos as falas todos falaram e nesse segundo momento nós vamos estar presente junto com a secretária e a comissão para buscar as respostas então a comissão vai receber de cada um de vocês as indagações as perguntas os questionamentos e nós vamos levar tudo isso lá na Secretaria de Assistência Social e vamos indagar vamos questionar vai aprovar um outro requerimento solicitando toda a documentação para que a gente tenha acesso via essa comissão e dê acesso aos documentos também para vocês quero aqui registrar e agradecer a presença da Conselheira Tutelar da Região Leste que está participando com a gente nessa reunião Alida Alida Costa muito obrigado pela presença e então eu volto aqui a palavra para o nosso presidente para que ele continue a conduzir tá ok nós não vamos ter condição de abrir a palavra toda de novo viu gente sim olha é porque está sendo televisionada a sua pergunta o senhor pode fazer aqui ó bem breve e não podemos abrir de novo viu gente me desculpe vocês viram que não eu vou pedir ao senhor que possa no microfone porque aqui está identificando só porque está na TV isto e aqui fica tudo registrado nas notas taquigráficas um nome bonito boa tarde boa noite boa noite é uma pergunta bem simples e objetiva não precisa ser respondida agora não eu vou aproveitar que o representante da prefeitura está aqui vou fazer a seguinte pergunta por que a prefeitura quer impor a sua metodologia comprovadamente ineficiente e não aceita as sugestões da comunidade aqui apresentadas muito obrigado qual o seu nome Fernando de onde você é Fernando sou morador da floresta da floresta porque a prefeitura quer impor a sua metodologia comprovadamente ineficiente e não aceita as sugestões da comunidade aqui apresentadas tá bem muito obrigado obrigado pela pergunta olha me desculpem vejam só vocês viram o meu comportamento em respeito profundo profundo a autoridade do deputado requerente desta comissão o presidente viajou justificou a ausência me fiz presente acabei de ligar até para o deputado Rodrigo Lopes para que ele possa vir aqui nos ajudar a aprovar o requerimento pedimos desculpas agora nós sabemos que as opiniões divergentes que aqui temos nem todas as questões aqui são convergentes nós temos princípios e questões aqui colocadas eu quero adiantar aqui até um julgamento de que nós não tivemos aqui de forma alguma nenhum desrespeito a fala de ninguém embora nós discordemos e nós trabalhamos num princípio em que a divergência de opinião não deve e não significou hostilidade no entanto nós temos conflitos que estão vamos dizer assim embutidos em graves problemas que nós aqui debatemos que não é só divergência de opinião que precisam ser debatidos num lugar onde nós também não usurpemos aqui a competência e também aquilo que a Câmara Municipal de Belo Horizonte deve acompanhar enquanto fiscalizadora papel dos vereadores o deputado Endel foi vereador sabe disso em que pese alguma dificuldade da Câmara se debruçar sobre um tema tão importante nesse momento ele recorreu a esta comissão que é também um lugar do debate e a gente tem aqui uma política municipal que é intersetorial da pessoa em situação de rua que é competência da Câmara Municipal de Belo Horizonte também debatê-la lugar e foro próprio para esse debate aqui colocado a sua pergunta ela diz respeito a isso onde é que fica a participação da sociedade civil na elaboração e também na definição da política da pessoa em situação de rua o Frei Rodrigo está saindo das pressas ali a gente compreendeu por isso nós estamos apresentando aqui estou aguardando só o deputado Rodrigo Lopes chegar que vejam a regra sem a presença dos três deputados que dão o quórum nós não conseguimos aprovar e se a gente também não estiver presente aqui o tempo todo alguns dos assuntos e temas que nós fizemos pode fazer cair a audiência por completo esta é a razão da gente ter cuidado aqui o presidente só um minuto por gentileza e agradecido a vocês de terem permanecido por gentileza é só um minutinho eu vou ser gentil inclusive vou dar um minutinho para que vocês possam fazer as conclusões finais eu vou pedir antes que a senhora aguarde porque se eu não aprovar os requerimentos eles vão ter que esperar para a próxima então de toda forma também aqui eu preciso que eles estejam presentes quando da leitura para que saibam do teor do que estão aprovando então eu vou fazer o seguinte enquanto o deputado Endel está aqui na porta e o deputado Rodrigo Lopes está a caminho a gente vai pedir que cada um possa tecer em um minuto a senhora disse mesmo com esse carinho em um minuto aos membros da mesa para tecer aqui algum comentário para fazer a sua consideração final e dentro desta lógica que aqui criamos do diálogo a gente vai poder concluir bem esta audiência pública eu só gostaria de deixar assim a minha indignação em em reconhecer aqui nas falas todas que foram colocadas que nós realmente vamos arcar com essa essa situação de maneira autocrática vamos dizer assim autoritária a prefeitura ao invés de ter o empresariado como parceiro como a senhora muito bem disse que o empresário tem que pensar no morador de rua desde que ele tem o dinheiro para o aluguel desde que ele tem o dinheiro para os impostos que ele tem que pagar então se ele não tem dinheiro para nem se sustentar se ele vai ter que fechar a sua empresa ele infelizmente não por vontade própria colocará na rua sim os colaboradores que ele tem registrado em carteira então o polo mobileiro da Silviano Brandão já começou a sair as lojas a minha loja foi vendida por isso já já foi vendida por isso então ao invés de ter um empresariado como parceiros ele ser a prefeitura vai ser o algoz a gentrificação o algoz de terminar de acabar com o polo moveleiro um cluster que surgiu espontaneamente vai acabar com tudo infelizmente infelizmente o que a gente vê é a prefeitura falando que vai bancar isso vai bancar aquilo mas e nós empresários que poderíamos bancar a outra parte poderíamos estar ajudando não vamos nem existir nem existir obrigado Eliana Eliana eu só quero fazer um comentário eu fiz mestrado no ano de 2008 na Universidade Federal de Ouro Preto e o termo gentrificação de gentling ele significa enobrecimento das áreas centrais a senhora utilizou o termo e a utilização desse termo é quando se expulsa os pobres desse lugar então aqui nós temos uma política inversa a senhora utilizou um termo em que por desculpa do acionamento do poder público a estas áreas seja por obras públicas seja às vezes eu peço desculpa ao senhor então eu recoloco isso como a degradação do espaço humano melhor assim só para a gente não divergir porque significa isso enobrecimento significa expulsar os pobres eu sei que não foi sua intenção vamos pedir aqui pelo contrário expulsar os empresários mesmo que é o que já está acontecendo inclusive com a minha loja tá bem nós vamos pedir para as suas considerações finais o senhor Diamantino Serafim Júnior nome muito bonito eu por isso que demorei para falar obrigado obrigado Diamantino é a primeira pergunta que me faz é se eu sou de Diamantino eu falo que não mas a minha mulher é de lá e estamos 45 anos juntos eu queria só falar uma coisa e talvez divergir de algumas questões aqui dizer o seguinte nós temos um consenso sim que ninguém quer expulsar ninguém ninguém quer tratar mal ninguém está todo mundo respeitando todo mundo o grande problema é que nós não vamos ser massa de manobra para ser usado para fazer determinadas mudanças na cidade sem a nossa participação nós não vamos permitir isso a prefeitura tem que entender e isso é uma questão que a gente tem discutido muito na área de segurança na área de respeito na área da saúde é que não venha com um trabalho pronto para a gente nós respeitamos os técnicos nós respeitamos toda a consideração todo o debate mas por favor nós temos aqui um estudo que é feito um trabalho que é realizado então agradeço bastante a participação e faço da Eliana do Carlos que são estudiosos desse assunto as minhas palavras eles têm uma contribuição enorme e tem que ser pego dali muito obrigado obrigado pela atenção obrigado diamantino Serafim só também chamar outra atenção em que pese de fato nós tivemos a representação da Eliane mulher empresária aqui na mesa a maioria das falas se deu pelas mulheres então a gente vivas mulheres vivas mulheres e inclusive te agradece eu tentei de todo modo aqui que a gente tivesse garantido a sua fala e até que se precisasse mais tempo a gente teria dado minutinho de mineiro é diferente as suas considerações também o senhor Carlos Roberto de Sá que é da comissão do movimento Belo Horizonte Cidadania Efetiva obrigado deputado Alec eu vou resumir é porque isso já já foi bastante explorado aqui eu anotei quatro quatro pontos aqui que eu acho que é o que nós esperamos do órgão público e do contexto do legislativo também seja no âmbito municipal ou aqui no estadual primeiro aspecto é transparência a gente teve que lutar muito e usar os requisitos legais do poder legislativo inclusive para obter essa transparência da prefeitura da prefeitura então o primeiro ponto que a gente já que a gente vai caminhar junto é transparência fundamental ou ou cedida ou imposta de qualquer forma ela vai vir o segundo ponto é efetividade a gente quer efetividade nós cidadãos belo-horizontinos queremos efetividade no esforço da Secretaria Municipal de Ciência Social no sentido de de equacionar e a gente sabe que é um trabalho complexo a gente sabe que é um trabalho continuado mas a gente quer efetividade na solução do grande problema que é a população em situação de rua a gente quer aceitar o que o Diamantino acabou de falar aceitação da participação da sociedade não dá para fazer a coisa imposta de cima para baixo nós não aceitamos isso e o último ponto nós usaremos a prerrogativa do direito da fiscalização do uso do dinheiro público então nós vamos continuar ativos nós vamos continuar vigilantes nós vamos usar todas as prerrogativas legais e material para isso a gente tem para fiscalizar ponto a ponto incluindo o que foi comentado aqui sobre prestação de contas que está muito está muito 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 irregular então essa é a minha fala muito obrigado obrigado Carlos para suas considerações também o Fabiano Geraldo Álvares da Silva que é presidente da associação de moradores do bairro Floresta a Floreste novamente boa noite a todos o seguinte eu acho que o início do grande debate aconteceu abriu-se um espaço para que a sociedade civil os moradores principalmente os moradores do bairro Floresta tivessem oportunidade de vir a falar o desdobramento desse requerimento eu achei super importante para que os esclarecimentos que por acaso ainda estão obscuros possam vir a acontecer eu agradeço muito esse início das coisas e dizer a você o seguinte a associação de moradores do bairro Floresta comprovadamente sempre esteve ao lado de resolver as soluções não foi só do bairro Floresta de Belo Horizonte e continuaremos sempre à disposição e batalhando principalmente para as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza obrigado muito obrigado e representando o movimento BH Cidadania o senhor José Davi Teodoro e também a pastoral de rua pastoral de rua perdão é também importante obrigado Leleco professor Wendel obrigado a todos aqui presentes até agora para um debate tão importante como esse falas importantes e eu quero lembrar que essa luta começou lá atrás nas audiências lá na Câmara Municipal e que de lá para cá muitas conquistas já vieram muitas outras precisam vir e eu penso Leleco Leleco professor Wendel que já que que vai ser aquela comissão lá professor Wendel lá com o Ministério Público e já que na fala da nossa irmã lá eu esqueci o nome dela lá falou sobre uma rede perfeita o professor Wendel e nós precisamos construir isso aí com várias mãos é convidar a Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara Municipal de Belo Horizonte onde aconteceu as três audiências presididas pelo pelo vereador e o Sino Tabu que também deu uma importantíssima contribuição para esse debate para que lá junto com a secretária da Prefeitura possa ter não só os deputados mas também representantes da Câmara dos Vereadores então é uma sugestão que eu estou fazendo aqui Leleco para esse convite para representantes lá da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal onde aconteceu as primeiras audiências através do Sino Tabu vereador para que haja essa rede perfeita que ela falou de várias mãos deputados vereadores sociedade civil juntos com a secretária discutir para que a partir desse debate eles percebam que estamos unidos fizemos um recorte no equipamento lá da Flávia dos Santos para que a Prefeitura respeite a lei mas que como o problema é amplo precisamos trazer à baila vários outros assuntos que sangram Belo Horizonte no que diz respeito à pessoa em situação de rua muito obrigado por tudo obrigado vocês e até a próxima nossa gratidão o José Davi que pôde aqui também trazer ampliados nós tivemos aqui representantes da sociedade São Vicente de Paulo da Pastoral de Rua nós tivemos representantes aqui da Associação de Moradores Floreste tivemos do BH Cidadania e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte como os requerimentos também vão ser liderados e coordenados pelo professor Wendel a quem eu agradeço também ter oportunizado que meus ouvidos funcionassem mais do que a boca hoje porque eu vi bastante e aprendi eu peço que o nosso deputado que vai também ter responsabilidade com os requerimentos que ele possa fazer as suas considerações finais e os seus encaminhamentos que julgar necessários bem deputado nosso vice-presidente e presidindo esta audiência quero aqui agradecer essa comissão comissão muito importante que é a comissão de assuntos municipais da Assembleia Legislativa assuntos municipais e regionalização agradecer também ao deputado Cristiano que não pôde estar presente numa atividade hoje oficial em Divinópolis agradecer todos os membros o deputado Rodrigo que está descendo e vindo aqui para a comissão para que a gente possa aprovar já hoje o requerimento para nem ficar para a próxima reunião da comissão já vamos aprovar exatamente hoje e é esse o espaço de debate essa casa que é a Assembleia assim como a Câmara Municipal quando eu passei por lá tem esse papel de ser porta-voz de vocês da sociedade e aqui nada mais fiz do que a minha obrigação enquanto morador de Belo Horizonte enquanto natural de Belo Horizonte e atento às escutas regionais de Belo Horizonte como a da região leste que é uma região que eu falo mais da metade da minha assessoria mora na região leste está aqui o Rubens levanta a mão Rubens está aqui o Serginho na região leste está aqui o Paulinho da região leste está aqui o Diego Sanches do bairro Floresta nosso chefe de gabinete Ana Paula o Paulo Moveleiro que a gente teve à frente 4 mil empregabilidades então aqui a gente está fazendo essa escuta está aqui uma conselheira nossa amiga Álida então estamos fazendo essa escuta lá atrás fizemos nos propusemos a estar junto com vocês porque aqui como deputado eu entendi que era uma luta plausível e importante para que a gente pudesse chegar a consensos e a política é arte do consenso e a gente a partir de então juntamente com ambas as forças como disse o nosso amigo ali a gente tem trabalhado para que a gente possa chegar num denominador comum e a gente sabe mais uma vez reforço não precisava reforçar todos aqui já sabem que aqui ninguém é contra o morador em situação de rua pelo contrário quando nossa professora perguntou se alguém já tinha dialogado todos praticamente todos levantaram a mão e isso é um sinal de que a gente dialoga e a gente acolhe sim essas pessoas que são nossos irmãos e é nosso papel eu sou cristão acho que todos aqui são é o nosso papel como cristão mas nós precisamos fazer a coisa de maneira ordenada e do jeito que estava inicialmente proposto pela prefeitura não estava legal nem para os moradores do bairro floresta nem muito menos para aqueles que estariam ou que estarão ali naquele espaço da forma que estava não estava legal então a gente está indo paulatinamente como disse o amigo avançando já tivemos aí a redução que precisa ainda chegar num denominador melhor a redução proposta aqui não é suficiente para nenhum dos lados nem para eles que precisam ser tratados de forma humanizada com mais acolhimento com mais qualidade e o número aqui que ainda trouxe o nosso coordenador o nosso diretor ainda não é o número ideal nem na legislação nem o suficiente mas eu tenho certeza que com a aprovação desse requerimento Eliane que com essa reunião lá com a secretária Marcel que eu tenho certeza que você vai estar presente nosso subsecretário estará presente nós vamos avançar ainda mais para que a gente possa sair desses próximos encontros com aquela sensação de que tudo foi possível uma qualidade melhor no atendimento uma construção junto com todos aqui que são pessoas que querem o melhor para a cidade de Belo Horizonte eu pergunto aqui tem alguém aqui que quer coisa ruim para Belo Horizonte ninguém todos aqui são cidadãos belo-horizontinos ou moro em Belo Horizonte e querem o melhor para a nossa cidade eu tenho certeza que todos aqui sem exceção já anseiam há décadas para que essa situação do morador que está ali na rua em situação de rua seja resolvida pelo menos uma proporção dela porque resolver 100% a gente sabe que é impossível mas que seja resolvida em grande parte então eu tenho certeza o que foi falado aqui meus amigos é que é necessário essa escuta e eu entendi que vocês estão abertos às escutas então nessa reunião nós vamos de coração aberto também porque a sua fala hoje é estamos abertos à escuta não somos donos da verdade e nós queremos que vocês participem então ótimo foi um sinal de que a reunião aprovada aqui nesse requerimento será um grande marco para uma nova construção desse espaço lá no Floresta ok muito obrigado Leleco Rodrigo aqui uma salve de palmas para o Rodrigo que voltou aqui para aprovar esse requerimento do nosso deputado muito gentil e muito comprometido com essa casa viu e já passou pelo executivo municipal que já foi prefeito sabe e falou muito bem aqui a sua fala foi muito positiva então só tenho a agradecer a todos que vieram exercer seu ato de cidadania porque somos todos pagadores de impostos em Belo Horizonte e pagamos muito impostos deputado Endel nós confiamos que o senhor levará com tamanha responsabilidade afim com esse debate como morador de Belo Horizonte vereador que foi para que a gente possa trazer luz para esse debate na região metropolitana nós temos algumas questões que dizem respeito a política pública para os migrantes que não foi retratada aqui mas que precisamos debater a pessoa em situação de rua eu ouvi durante várias intervenções que a dignidade da pessoa está na garantia da sua moradia o Frei Toninho que é irmão do Padre Rogério foi prefeito de Ouro Branco faleceu em 79 atuou aqui em Belo Horizonte escreveu um poema lindo que dizia que ele era uma própria casa que estava em construção sempre com um quarto aguardando esperando pelo outro e para que a gente tenha dignidade humana a gente sabe que como os pássaros da natureza todos os seres criaturas de Deus tem referência na moradia ninguém tem referência na rua todos nós sabemos que as palavras que aqui se dirigiram para a qualidade ou para a quantidade de moradias que precisam ser construídas depende dessa integração e da força nós temos a retomada do programa Minha Casa Minha Vida que não pode passar em colume sem uma proposta da prefeitura ou das entidades inclusive eu que no ano de 2015 dia 14 de abril com 89 famílias dentre eles pessoas em situação de rua ocupamos o prédio da rua dos Caetés número 331 oito anos ali dentro e agora é que nós vamos transformar em 88 moradias dignas no hipercentro de Belo Horizonte por isso que eu disse a vocês que eu me tocava tamanhamente como todos vocês para essa situação então os vazios urbanos que aqui foram ditos que não cumprem função social podem seja da prefeitura do estado ou do governo federal cumprir a função social de moradia para que a gente sim tenha uma moradia digna não que a moradia individualizada seja a solução para o egoísmo da humanidade mas traz a dimensão do respeito da ética e daquilo também que é o seu espaço para poder dialogar com as suas diferenças e até com o seu Deus por isso a moradia é para nós a dimensão da dignidade humana e não é em situação de rua e também não é no abrigo que a gente consegue essa situação de permanência nós sabemos por isso toda política precisa chegar no lugar comum e o Papa Francisco que doou até lugar de lavar roupa que trata com a comida que trata com o carinho que com o cuidado seja para nós mesmo que não sejamos todos católicos aqui há evangélicos espíritas que a gente tenha nessa dignidade da doação e da solidariedade essa dimensão da pessoa e é por isso que eu coloco aqui esses requerimentos importantes para que a gente possa dar continuidade pelo que eu percebi a prefeitura tem uma abertura para a instalação destas casas ou da política pública atendendo com o menor número de pessoas em cada uma dessas unidades e também há uma flexibilização de horário que aqui foi anunciada para que as pessoas também não tenham ali que enfrentar filas e se aglomerar eu tenho que ser honesto que em nenhum momento ouvi aqui que não há a determinação de abertura daquela casa e nós temos que ser honestos de dizer que nós vamos fiscalizar porque isso é dever nós dos valores dos aluguéis que estão sendo pagos sem a casa funcionar para que a gente tenha dignidade equilíbrio do funcionamento desse espaço num lugar de acordo num lugar de acordo a gente entra pedindo uma coisa e abre mão de algumas para chegar num acordo e foi isso que eu percebi que há aqui da vontade de todos e todas há possibilidade de chegar a um equilíbrio para que esta política pública seja oferecida com a dignidade de quem vai morar que não foi ouvido de fato aqui hoje mas que com esse gesto a gente vai poder contribuir no debate da região metropolitana inteira eu indago se os deputados e as deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase nós estamos na segunda fase da terceira parte dessa reunião que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos sob as nossas mãos requerimento assinado pelos três deputados sendo aqui o respeito e o agradecimento também ao deputado professor Wendel por ter nos permitido aprofundar em tamanho importante tema requerimento de comissão que seja encaminhado a secretaria municipal de assistência social segurança alimentar e cidadania de Belo Horizonte pedido de informações sobre o projeto o orçamento e a execução financeira da implementação do equipamento denominado casa de passagem na rua Flávio dos Santos no bairro Floresta em Belo Horizonte esses documentos serão remetidos a todas as associações aqui presentes em discussão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento também de iniciativa do deputado Ender Mesquita deputado Rodrigo Lopes Leleco Pimentel que seja encaminhado que seja realizada visita a secretaria municipal de assistência social segurança alimentar e cidadania no município de Belo Horizonte para ouvir e debater as políticas públicas locais que o município planeja implementar para a população em situação de rua bem como as articulações da pasta objetivando ações integradas em outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte deputados em discussão em votação os deputados que o aprovam assim permaneçam transfiro a presidência ao deputado Rodrigo Lopes para a leitura de requerimentos de nossa autoria requerimento do deputado Leleco Pimentel que seja realizada audiência pública para debater com o poder público e com entidades da sociedade civil as políticas públicas e assistência prestada à população em situação de rua nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte bem como dos caminhos e desafios da ação regionalizada integrada e efetivamente solidária em votação os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado outro requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel seja formulado voto de congratulações com a conferência nacional dos bispos do Brasil pela organização no ano de 1993 da campanha da fraternidade com o tema onde moras o qual afirmou o direito à terra e à moradia como condição básica para o desenvolvimento de vida plena do indivíduo da família e da fraternidade do exercício da cidadania e que teve como desdobramento a reorganização da pastoral da moradia em âmbito nacional requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a conferência nacional dos bispos do Brasil no setor sul quadra 801 conjunto B 700 200 014 Brasil e Distrito Federal em votação os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência ao deputado Leleco Pimentel e agradeço a oportunidade de estar participando desse momento aqui com vocês gratidão a todos que puderam participar desta audiência pública e pedimos que continue dando força para este parlamentar que nos provocou para todos que se somem à luta e que o diálogo seja sempre a ponte a ser construída porque assim a gente vai construir políticas públicas com opinião popular na incidência da agenda política cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares Wendor Rodrigo dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e também pedimos que sejam remetidas as notas taquigráficas a todos os membros aqui representativos amanhã nós teremos às nove da manhã debate e audiência pública no teatro tratando do ICMS que também incide sobre a ração animal e que está sendo debatido nessa casa assim como a privatização da CEMIG e da Copasa estejam todos convidados boa noite e que voltem em paz para que possam ter saúde para cuidar também da vida dos que tantos precisam de vocês e que voltem tchau